Música Bom dia a todos, às 10 horas e 24 minutos do dia 17 de junho de 2021 Na qualidade do presidente da comissão parlamentar de inquérito Destinado a investigar os casos de desaparecimento de crianças E suas consequências no estado do Rio de Janeiro E contando com a presença dos senhores e senhoras Deputados, é nossa vice-presidente, deputada Renata Souza Nosso relator, deputado Daniel Liberon E nossa deputada, membro titular Lucinha Dou por aberto os trabalhos da primeira reunião ordinária Que tem por objetivo ouvir os senhores convocados das empresas operadoras de telefonia Aqui representado pelo doutor Guilherme Salles Gerente jurídico da empresa Conexis Doutor Ricardo Mascarenhas Gerente de Relações Institucionais da Vivo Doutor Kleber Rodrigo Afânio Gerente institucional da TIM Doutora Luane Batista Gerente institucional da Claro Doutor Elton Possit Presidente institucional da Oi E os convidados O doutor Uriel Machado, delegado da DHBF Doutor Rodrigo Azambuja, defensor público coordenador da defesa dos direitos de crianças e adolescentes Doutor senhor André Luiz Souza Cruz, gestor do programa de localização e identificação desaparecidos do Ministério Público Senhor Luiz Henrique Oliveira, coordenador do programa Desaparecidos da Fundação da Infância e Adolescente FIA Parece que a presidente não pôde vir, é o presidente, né? Bom dia E a nossa querida Jovita, meu forte amigo, minha amiga Superintendente estadual de prevenção e enfrentamento das pessoas desaparecidas Bom, dando início aos trabalhos Presidente, mentir Só um, por favor, TV Alerja Bom dia a todos Eu ia solicitar ao presidente que pudesse nos ajudar Sobretanto, os convidados que pulassem e dessem o distanciamento, por favor Porque hoje é a primeira reunião presencial de uma comissão parlamentar de inquérito E o parlamento prima pela questão do distanciamento Isso a todos os momentos Então eu gostaria que a assessoria da casa pudesse verificar se realmente está existindo Esse distanciamento para evitar qualquer tipo de problema no futuro Principalmente em relação à própria imprensa Obrigado, deputado Lúcia Vamos pedir a todos, se puderem manter esse distanciamento Eu sei que a sala é um pouquinho apertada Até a nossa diretora das comissões, a doutora Helen Também está tentando organizar um pouquinho Tem pessoas que estão do lado de fora Que vão entrar só após outras terminarem Para a gente conseguir manter aqui, dizer lá A segurança sanitária de todos Bom, eu acho importante, só para fazer um preâmbulo Aqui, de como essa comissão nasce A gente tem tido Um número muito elevado de crianças desaparecidas no estado do Rio de Janeiro Principalmente na Baixada Fluminense E isso nos causa até muita estranheza Tendo em vista que Nós não tínhamos números tão elevados Em anos anteriores Nós temos uma estrutura da Polícia Civil Que, ao meu ver, por mais que a delegacia descoberta de Paradeu Seja muito eficiente Mas precisa ser Modernizada e atualizada Muito ruim Para as mães E para os pais que têm filhos desaparecidos Principalmente na Baixada Em outras regiões do estado Que não seja a capital Tem que ir em uma delegacia de homicídios Isso precisa ser Melhorado e modificado E, por sua vez, a gente também tem uma estrutura muito precária No estado do Rio de Janeiro Para localizar essas crianças Tanto que Nós aqui Fomos pioneiros E criamos, baseado Numa lei norte-americana Onde já está em mais de 130 países Chamada Alerta Amber Que ajuda a encontrar crianças desaparecidas Essa lei diz que Quando um pai vai à delegacia Registrar a ocorrência do seu filho Essa delegacia Seja ela distrital Ou seja As próprias delegacias de homicídio Remetem essa informação Para a delegacia descoberta de paradeiros Para ela poder enviar Essas informações Às operadoras E, por sua vez Às operadoras Enviar para todos os Para todos os seus clientes E isso funciona muito bem Nos outros países Estamos tentando implementar aqui Então, acho que Nesse primeiro momento A gente precisa ouvir Os órgãos competentes Do estado do poder público Ministério Público A professoria pública FIA A nossa Jovita Que é a superintendente Estadual da prevenção Ouvir A autoridade policial Para entender como Está se dando Essas Essas resoluções E essa Continuidade De De casos Como, por exemplo Do Dos três meninos Da Baixada Fluminense Lá de Belfo Roxo Então, a gente vai começar Mais ou menos Nessa 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 linha E aí eu vou Aqui, essa comissão Ela é uma comissão Extremamente Plural Nós temos Aqui Deputados De uma Linha de pensamento A Outra linha de pensamento B Mas nós entendemos Que esse problema É um problema Que atinge a todos Independente das suas Ideologias Das suas convicções Das suas Classes sociais Então, por isso Que aqui Está bem ampla A gente tem a nossa Querida deputada Lucinha Que é a Deputada mais Representativa Da Zona Oeste Uma área que Que tem o maior Número populacional Da cidade do Rio de Janeiro E muitas Vezes Não é reconhecida Como tal E aí acaba sendo Menos assistida Nós temos A deputada Renata Souza Que é uma Representante Principalmente Da Periferia Das Comunidades Se faz Uma voz Ativa Aqui no Parlamento Nosso Daniel Liberon Que é Um Um jovem Deputado Que muito Engajado Nas causas Sociais Vem De uma linha Cristã Que muito Contribui Na preservação Das famílias Aqui E também A nossa Doutora Marta Rocha Que não está presente No momento Mas que conhece Tão bem as instituições Principalmente Da Polícia Civil Além do suplente Alexandre Freitas E a Tia Ju Bom, então Dando por início Gostaria de saber Quem já está presente Das operadoras De telefonia Por favor Doutor Doutor Guilherme Conexos Tem mais gente Além da Conexos Quem são os representantes? Pede para sentar Vê se consegue Um espacinho Por favor Aqui Até porque Ainda não Não chegaram Outros Parlamentais Não tem problema Sentar não Por favor Doutor Doutor Eu só vou pedir Para a gente Ser bem breve Nas respostas Até porque A gente vai precisar A gente vai precisar Dar a palavra Uma dificuldade Dos Estados Unidos Dos Estados Unidos Por exemplo A gente Não manda alerta Essa ideia Um SMS E um SMS Eu Tenho certeza Que com os recursos Rapidamente com esse serviço Aqui a gente A gente não criou Um projeto Que está sendo Embrionário É um alerta Que já funciona Em mais de 130 países E funciona Com muita eficiência 82% das crianças São encontradas Graças Ao alerta Amber Então eu queria Então eu queria Por favor Que a Começasse Com a Conexis Eu particularmente Eu sou avesso A questão De ter uma Uma associação No sindicato Eu acho que as operadoras Têm que se pronunciar Cada uma Mas Eu Entendi Bem Que talvez Vocês consolidaram Os questionamentos Na Conexis E por isso Trouxe Eu sou representante Então Por favor Doutor Guilherme Eu gostaria que o senhor Explicasse para nós Qual é a dificuldade Que os operadores Têm de cumprir a lei Deixa eu só pegar o microfone Por favor Pode passar para ele Por favor Obrigado Senhor Senhor deputado Senhoras e senhoras Primeiramente Está funcionando o microfone Sim A gente queria agradecer Primeiro Primeiro Como o senhor O senhor Bem colocou A Conexis Não tinha sido Colocada no convite Original Dessa CPI Mas a gente Entendeu por bem Solicitar a vossa excelência Que aqui estivéssemos Representando aqui As nossas associadas Uma vez que É um tema comum As quatro E as quatro Estão aqui também Para atender A demanda do senhor Mas como o senhor Bem colocou A gente Busca fazer essa Consolidação inicial Mas elas estão aqui Também representadas Pelos seus agentes Primeiramente É uma honra Estar aqui endereçando Ao parlamento fluminense Num tom absolutamente Afável Democrático Representantes aqui Não só das operadoras Aqui da Conexas Mas também Autoridades públicas Todos nós Engajados em solucionar Talvez a gente Não perder o foco Da grande discussão Que é a dor Que é causada As famílias A sociedade fluminense E a gente está aqui Para achar Uma solução conjunta Certamente Especificamente Senhor deputado Quanto ao comentário De que Ou melhor dizendo A pergunta De que as operadoras Não teriam respondido As autoridades Quando assim demandadas Informa que Nenhum momento Desde a publicação Da lei As operadoras Chegaram a receber Qualquer tipo De provocação Por parte De salvo engano Seria por parte Da delegacia De polícia civil Que seria responsável Por enviar essas informações De modo que Que pudéssemos divulgar Ou seja De momento algum Houve essa provocação Doutor Guilherme Só me perdoe Eu mesmo Ficiei as operadoras Cinco vezes Sobre a lei Sobre a regulamentação Inclusive Convidei Para ir No ato De regulamentação Então me perdoe Essa informação Não é verdadeira As operadoras Sabiam sim Elas se Se debruçaram No entendimento Que não compete O poder Legislativo Estadual A legislar Sobre isso E deixaram Para lá Eu vou Ressaltar Uma coisa Que é muito Importante Não cabe O poder Legislativo Do estado Legislar Nada sobre Telecomunicações Isso cabe A união Mas cabe Ao poder Legislativo Estadual Legislar Sobre a questão De crianças E adolescentes E também De forma concorrente Na segurança pública Então a gente Não está legislando Nada Sobre operadores O que nós estamos Usando É um meio Para que a informação Chegue A que eles estão pedindo Então eu vou pedir Até o senhor Se o senhor não tiver Certeza dessa informação O senhor nem precisa Apresentar Porque não é verdade Eu mesmo Eu mesmo Oficiei as operadoras E elas ignoraram Solenemente Elas não quiseram Descer do seu pedestal Para ouvir Aqueles mais necessitados Que são hoje As mães que sofrem Com o desaparecimento Dos seus filhos Por favor Doutor Senhor deputado Desculpe Não sei se Me fiz absolutamente Claro na fala O que quis dizer Não que nós Não tenhamos conhecimento Da publicação Da lei de sua regulamentação Ocorrida em janeiro E março respectivamente Temos sim conhecimento Inclusive todos nós Recebemos o ofício De vossa excelência Estávamos aí na iminência De respondê-lo Como fomos convocados Para essa tão importante CPI que aqui ocorre O que quis dizer É que em momento algum Recebemos informações Efetivas De crianças Ou adolescentes Desaparecidos Para essas informações Serem veiculadas O que não recebemos Foi isso E não que ignorávamos A existência da lei E nem poderia ser diferente A lei está publicada Então nós tínhamos sim conhecimento Recebemos o ofício De vossa excelência Mas não recebemos Em momento algum Informação de criança Ou adolescente Desaparecido Que deveria ser fornecido Pelas autoridades públicas Ministério Público Ou Delegacia Para então fazer a divulgação E eu gostaria Senhor deputado De passar para a segunda parte Da pergunta de vossa excelência Que diz respeito A questão Se haveria ou não Viabilidade técnica Uma vez que somos Empresas multinacionais E o senhor deu Exemplo dos Estados Unidos Que esse sistema Funciona muito bem Pois bem No Brasil A gente carrega Uma carga regulatória Diferente da dos Estados Unidos Aqui nós temos As nossas leis específicas A gente não pode aplicar Toda e qualquer tecnologia No país Sem aprovação Do nosso órgão regulador Que é a Anatel Junto a Anatel As operadoras Têm um longo histórico Desde as privatizações De colaboração Com o poder público Via SMS Ou via outros alertas Eu chamo a atenção Aqui por exemplo Nos casos de desastre Desastres ambientais Eu vou dar um exemplo Aqui no Rio Que é corriqueiro Enchentes Todos aqui São consumidores De telecomunicações Nós recebemos SMS Quando há Um risco de desastre Ou quando Ou se o desastre já ocorreu Mas toda vez Que esses SMS São disparados Esse tipo de informação É veiculada Para o consumidor Há aí um amparo normativo No qual entendemos Que é de cumprimento Ou seja Que conseguimos cumprir A legislação Que se apresenta É muito válida O setor apoia O setor entende Que essa lei É extremamente essencial Mas ela precisa Nós precisamos compreender Como cumpri-la Eu vou dar um exemplo Aqui para o senhor De veiculação De imagens Dessas crianças Adolescentes Desaparecidos Via SMS O SMS Como todos sabemos Não veicula Esse tipo de informação Ele não veicula Esse tipo de arquivo É só mensagem de texto Então a gente vê aí As operadoras Trouxeram o seu corpo técnico Para descer no detalhe Para o senhor Depois em eventual Grupo técnico Que foi criado Aqui no âmbito Dessa alérgio Todavia Da forma como está hoje Tanto da lei Quanto da regulamentação A lei Entendemos Que é de impossibilidade Técnica O seu cumprimento Não sei se eu respondo De todos os pontos Do senhor Mas continua Aqui à disposição Obrigado 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 Doutor Guilherme Só Antes de também Passar a palavra Para os outros deputados Eu Nos ofícios Que nós mandamos Uma das perguntas Que nós queremos fazer Exatamente Quando A delegacia Descoberta de paradeiros Tiver que informar As operadoras Informar para onde Qual o e-mail Qual o telefone Qual o pombo Correio A gente nunca conseguiu Ter essa resposta E a doutora Ellen Ela não entrou em contato Com as operadoras Acho que a doutora Ellen Não chegou ainda Mas ela não entrou Em contato com as operadoras Porque ela não tinha Nenhum meio Qual o meio Entrar em contato A gente sabe que Que não é fácil Falar com uma Com uma Com uma Com os executivos Das operadoras Não é uma Uma situação Tão simples Então a gente estava Provocando as operadoras Para isso Com relação A questão Do Do entendimento Da Insegurança jurídica Bom Primeiro Vale lembrar Que Abaixo da Constituição Federal Todas as leis Elas são equivalentes Sejam estaduais Municipais Ou federais Então Se existe Uma Um outro entendimento Da Anatel Que as operadoras Ou Anatel Que é Entre com uma Com uma ação direta De inconstitucionalidade Da lei Quando a lei Está vigente Ela tem que ser cumprida Independente Se ela É da Do poder municipal Estadual Ou federal Mas nós sabemos Que se tem Alguma dificuldade Em cumpri-la Nós queremos Resolver Eu hoje Tive a curiosidade De ver todos os SMS Que eu recebo Nos últimos Três dias E eu vi Diversas soluções Ali Para esse caso O que O que eu entendi É que A grande dificuldade É a foto Por ser uma imagem E não um texto Então por exemplo Eu recebi hoje De uma empresa Um SMS Com Dizendo lá Uma promoção E com um link Zinho da imagem Eu acho Que é uma alternativa Até porque A gente sabe Que criar Um diretório Nos servidores Das operadoras Só com a imagem Não teria problema nenhum Com as outras informações Estando escrita E a imagem Estando nesse Nesse diretório Com o link Então A gente está aqui Para solucionar O problema Eu acho que tem Temos como fazer isso Agora precisamos De boa vontade Porque Hoje Provavelmente Mais Duas Três crianças Serão desaparecidas E a gente Mais uma vez Não enviará A mensagem Para tentar Encontrar Essas crianças Eu queria passar A palavra Para os deputados Caso queiram fazer Alguma pergunta Para a Conexos Deputado Deputada Renata Deputada Lucinha Deputada Renata Por favor Bom Bom dia A todos e a todas Bom dia Senhor presidente Deputado Alexandre Kinnoploch Senhor relator Libreirão Deputada Lucinha Quem Eu Externo Externo Também Bom dia A todos Que se disponibilizaram Estar conosco Presencialmente Num momento muito delicado Da nossa Crise sanitária Mas quero agradecer A presença de todos Que se disponibilizaram Estar aqui Conosco Diante de uma CPI Que é de fundamental Importância No estado do Rio de Janeiro Diante da situação De vulnerabilidade Das nossas crianças E também Que a política pública Possa Atender E acolher Essas crianças E também Essas famílias Porque quando Pensar Num processo Onde temos Crianças Desaparecidas E construir Formas De mitigar Não só A vulnerabilidade Para que cheguemos Até essas crianças Que foram desaparecidas E entreguemos Também A essas famílias Que se encontram Devastadas Uma resposta Concreta Do poder público É fundamental Então nesse sentido Quero aqui Ressaltar A importância Da CPI Proposta por Vossa Excelência Nesse momento Em especial Da situação No Rio de Janeiro Para além disso Saudar A presença Aqui De todos aqueles E aquelas que Historicamente Já trabalham Com o tema No estado Do Rio de Janeiro Vejo aqui O senhor Luizinho Com quem A gente já Teve outros Momentos Da FIA Que tem quase 30 anos De casa Com quem Nós já Fizemos Outras relações Em outros Momentos Aqui na Assembleia Legislativa Em especial Desaparecimento De criança Do grupo De mães Elaiz Tocado Pela Senhora Helena Que tem Um trabalho Excepcional Inclusive Ela própria Foi investigar Sobre o sumiço Da filha Enfim Essa é a situação Que a gente tem hoje De famílias Que tiveram Que Elas próprias Procurar As suas Crianças Porque não Teve o respaldo Necessário Do poder público Para fazer Essa Iniciativa Então aqui Nesse Sentido Acho Que Fazer Esse Mapeamento De como Está a Política Pública Hoje No estado Do Rio De Janeiro Para que A gente Possa avançar Em ações Concretas Para que As nossas Crianças Que por Ventura Desapareceram Sejam Encontradas Com vida E que Por ventura Se não Houver Uma Resposta Que a gente Precise E necessite Dessa Criança Não ser Encontrada Que essa Família Possa ter Uma Investigação Transparente Que leve A respostas Mais conclusivas Sobre o que Aconteceu Com essas Crianças O senhor Presidente Já ressaltou Aqui O desaparecimento Das crianças Na Baixada Fluminense O que a gente Viu ali Inclusive Num primeiro Momento Desesperador Para qualquer Família De não Poder Ter No primeiro Momento Já Acionado Todas as Forças Públicas Para que As Crianças Fossem Procuradas Então Isso É uma Falha Na Política Pública Isso É uma Falha Do Estado Em ver Com prioridade O sumiço Dessas Crianças Então É algo Que esta CPI Vai Trazer Em voga Em diferentes Oitivas Aqui Mas Com relação Ao Convidado De hoje O senhor Guilherme Salles E aqui Colocou De maneira Importante A Regulamentação Da Lei Aprovada Por Essa Casa Sancionada Pelo Governo Do Estado E Da Tentativa De Interlocução Com as Operadoras Para que Possa Fazer Ter esse Alerta E Também Diante Da Dificuldade Técnica Que o senhor E as operadoras Têm apontado Em expedir A imagem Dessa Criança Desaparecida Que a gente Possa Evidentemente Ter uma Correlação E a gente Tem tecnologia Suficiente Para isso Eu acho Que vocês Que são De operadoras Telefônicas Sabem melhor Que a gente Que tecnologia Disponível Não é Um impeditivo Para que a gente Possa Fazer uma ação Conjunta Para Não só Chegar Ao conhecimento De todos Que tem Uma criança Desaparecida Mas que essas Crianças Sejam Efetivamente Encontradas Então não é só Vontade Política É vontade Humanitária Nesse sentido Para reconhecer E encontrar Essas crianças Então faço aqui Coro Ao apelo Do senhor Presidente Com relação De vossa Excelência Que colocou Aqui Que a insegurança Jurídica Ela pode ser Ultrapassada Inclusive Nesse sentido Mas que Hoje Estamos tratando De vidas Vidas De crianças Que muitas Vezes Poderiam ter sido Encontradas E não foram Então se Ter um aporte Da tecnologia Hoje Disponível Nas operadoras Em especial Da relação Que as operadoras Já tem Com o próprio Estado Que possa Também entregar Em termos De serviço Também Social E público A possibilidade De encontrarmos Essas crianças Então Quero aqui Também Perguntar Ao senhor Guilherme Quais são Diante Do que foi Apresentado aqui Pelo senhor Presidente Quais são As reais Possibilidades De a gente Implantar Em que tempo Isso pode ser Implantado Então é importante Que saiamos Aqui Com frasos Concretos Nesse sentido A gente está falando De uma regulamentação Que é Fundamental Para as crianças No estado do Rio de Janeiro Então nesse sentido Ver não só A boa fé Das empresas Nesse sentido Mas que possa Apresentar Um calendário Com prazos Específicos Para Contribuição Da regulamentação Dessa lei Muito obrigada Senhor presidente Obrigado deputada Renata Doutor Guilherme Por favor Deputada Renata A senhora agradece A nossa presença Mas eu faço Por aqui também Junto as operadoras Como disse no início Nós é quem agradecemos De estar aqui Participando de uma pauta Tão relevante Para o estado E para a sociedade Fluminense Pois bem Sobre as questões Da viabilidade técnica E depois aí eu entro Na questão da pergunta De vossa excelência Com relação a um prazo Para a gente apresentar Essa tecnologia Essa possibilidade De implementar a lei Eu disse com relação Às imagens No SMS Isso é um bom exemplo Mas existem outros Que eu trago aqui Ao conhecimento De vossas excelências Não me pretendo esgotar No tema Dessas inviabilidades técnicas Isso porque Isso será feito No momento oportuno Mas eu queria trazer Por exemplo Sobre a abrangência Que esses SMS Seriam disparados É um tema que a gente Por exemplo Enfrenta junto À defesa civil Quando vamos alertar Sobre enchentes Ou outras informações Ou seja Será todo o DDD21 Ou só aqueles DDDs Que estão em determinadas Herbes Onde o local Do desaparecimento Foi ocorrido Ou no local Da residência Do menor Outra questão De inviabilidade Que a gente vê Mas aí mais Já no âmbito jurídico Responsabilidade civil Das operadoras A gente está falando De divulgação De informações sensíveis De menores Ou seja E a divulgação De informação Que chega com Um certo de lei As operadoras Essas informações São divulgadas E essa criança Já foi localizada O constrangimento Dos pais Ou às vezes Quem está acompanhando Esse menor Ser constrangido Por alguém Por um terceiro Que viu aquela informação Na SMS Isso são situações Senhor deputado Que não são da ficção Isso aconteceu A gente aprendeu Isso no passado Por isso que nós temos Cautela com esse tipo De informação Não obstante Reconhecemos A extrema importância Estamos aqui Para dar solução Sobre a questão Da tecnologia Os senhores devem Estar acompanhando A implementação Do 5G Como está sendo difícil A gente implementar 5G no país No resto do mundo A gente está atrás O resto do mundo Já está implementando O primeiro mundo desenvolvido E aqui a gente precisa Passar por toda Uma regulamentação Uma carga regulatória Para fazer passar Novas tecnologias Então quando a senhora Deputada pergunta Se há tecnologia viável Imagino que sim Pode ser que sim Mas aí a gente precisa Conforme eu já falei Na minha fala anterior Haver essa aprovação Junto ao órgão técnico Que é a Anatel Passando já para a resposta Efetiva da senhora deputada Com relação a prazo efetivo O que a gente propõe aqui Até pelo conhecimento técnico Aqui a gente precisa Criar A nossa sugestão A sugestão da Conex E das operadoras É que fosse criado Um grupo de trabalho Democrático Tal qual esta CPI Com agentes Até agentes federais Agentes Enfim De órgãos federais Coordenados aqui Por esta casa De modo que Esse grupo técnico Esse corpo de engenheiros Possam eles sim Trazer a resposta efetiva Senhora deputada De um prazo O que a gente pode sair daqui É com o prazo De criação Dessa comissão E já nos colocamos A total disposição Para sermos membros Dessa comissão temática Eu não sei se esgotei A pergunta da senhora Mas continuo aqui A disposição Para os esclarecimentos Obrigado Doutor Guilherme Antes de passar A palavra Para a deputada Lucinha Doutor Guilherme O senhor colocou Algumas situações E aí Eu peço Peço vênia Ao senhor E aos demais Mas eu Eu não consegui entender O senhor disse Que As questões Caso uma Envia uma mensagem E Uma determinada criança E essa criança Já tenha aparecido O constrangimento Com todo respeito Isso não Não é problema Das operadoras Se a autoridade policial Enviou Para as operadoras É porque a autoridade policial Que é a autoridade competente Achou necessário Enviar para as operadoras Isso é um fato Qualquer outra Questão Do constrangimento Hoje até O meu assessor Anderson Falou de um De um outro tema Agora que eu não me recordo Eu acho que Que as operadoras Têm que Se pautar No que está escrito na lei O se O se O se Se não entra na lei Também não nos interessa A segurança jurídica Está Ao meu ver Aí Caso as operadoras Não se sintam Confortáveis Tem Tem a justiça Brasileira Para Tomar O seu A sua decisão Com relação A abrangência A lei diz Que é Para todo o estado Até porque Se uma criança Desaparece Numa região Limítrofe Do DDD É óbvio Que o outro DDD Precisa saber também Então Todos os DDDs Estão no estado Do Rio de Janeiro 21 22 24 Eles têm Que Que receber O estado Do Rio de Janeiro É muito pequeno Às vezes o deslocamento É muito rápido Você Por exemplo Você vai para Nova Friburgo Em duas horas Duas horas e meia Que já é um outro DDD Vai para Angra dos Reis Que já é um outro DDD De forma muito rápida Então a lei É muito clara Com relação a isso E Com todo Todo o respeito A Conexos E a todos os operadores Eu já presidi Uma outra CPI Que foi a CPI Dos incêndios Nós nos debruçamos Em uma situação Muito complicada Também Que foi do Ninho do Urubu Onde Jovens Crianças Vieram a óbito Nos debruçamos Na situação Do Hospital Badinha Onde idosos Também vieram a óbito E Da Uesqueria 4x4 Onde dois bombeiros Também vieram a óbito Nós não tivemos Nenhuma Complacência De chegar no relatório final E indiciar 11 pessoas Nenhuma E se hoje A gente chamou As operadoras aqui É porque A paciência acabou Então Grupo de trabalho Com Com o poder Ou Agência federal E tudo mais Isso não vai acontecer Porque a gente já sabe Onde vai dar Em nada Então Eu peço A Conexos E as operadoras Depois vou dar a voz Também para as operadoras Que Tragam Uma proposta Factível E sensata Para que a gente Chegue A uma solução Deputada Lucinha Por favor Tenha a palavra Em primeiro lugar Bom dia A todos os presentes O Ministério Público De licençaria pública Os representantes Que estão aqui Que vieram Convidados Pelo Presidente Dessa comissão Parlamentar de Inquérito Queria até enaltecer Que essa primeira Audiência pública De uma comissão Parlamentar de Inquérito Presencial Então é fundamental O distanciamento Para que possamos Dar Tranquilidade O Parlamento Fluminense No sentido Que nós Cobramos tantos Do Poder Executivo E temos que fazer A nossa parte Por isso que eu solicitei Nos representantes Aqui da Reunião Da sala Das comissões Que tentassem o máximo Possível fazer o distanciamento Das pessoas Bem Esse momento É um momento histórico Uma comissão Parlamentar de Inquérito Para tratar desse assunto Eu queria parabenizar A presença de todos E não vou aqui Me alongar Nem entrar No que já foi colocado Tanto pelo deputado Que não apoia Quanto pela deputada Renata A importância Dessa comissão Parlamentar de Inquérito Que vai apontar Que vai indicar Quais são os fatores De que isso leva Ao desaparecimento Dessas crianças Que tem que fazer Esse levantamento Social também Mas queria dizer Que eu só recebi agora O documento Que chegou agora Da diretora Presidenta Instituto de Segurança Pública Chegou agora Estatística Eu não tinha Esse documento Chegou agora Infelizmente Seria importante Se tivesse chegado Há mais tempo Mas eu queria me ater A conversar com o doutor Guilherme Sá é o seguinte A lei foi aprovada Ela foi regulamentada Cabe ao poder legislativo Legislar Cabe ao poder executivo Executar Ele executa De que forma Quando ele regulamenta A lei Que foi aprovada Por essa casa Cabe ao poder judiciário Questionar As operadoras No sentido De que a lei Tem que se prevalecer Que ela tem que ser Plenamente executada Quando o senhor Aponta dificuldades Técnicas Em relação A execução Dentro da sua Plenitude da lei Isso compete A Anatel Se existe algum questionamento Que vocês façam A Anatel Porque ele está bem claro A lei foi aprovada Por esse parlamento Então o parlamento Fluminense Fez a parte Que era de competência Do estado do Rio de Janeiro Se vocês têm Alguma dificuldade Vocês têm que se reportar Diretamente A Anatel Até criar Uma jurisprudência Em relação a essa questão Agora o que não pode Numa comissão parlamentar Como hoje Vocês alegarem Que vocês ainda Têm dificuldades Essa lei Já foi aprovada Há algum tempo Quanto tempo tem Deputado Tem Mais de A lei é mais de Quatro meses A regulamentação Olha só Nós tivemos quatro meses Doutor Guilherme Quatro meses Em que vocês tomaram O conhecimento Da aprovação da lei Sancionada pelo governador Não teve veto parcial nenhum Ela foi sancionada Pelo governador Então entende-se Que a lei é importante Então vocês tiveram Quatro meses Durante esses quatro meses Vocês chegam aqui hoje Reportam ao presidente E aos membros dessa CPI Que precisa analisar Porque existe A possibilidade De serem questionados Terem visto Da vinculação Dessa crença parecida Por parte dos seus familiares Porque foi isso que eu entendi No seu posicionamento Isso não cabe Às operadoras Isso cabe Ao poder executivo Isso cabe Ao parlamento Se o parlamento Achar que tem Que aperfeiçoar a lei Pode fazer Porque nós temos Ferramenta para isso Através de uma própria Regulamentação Para ajustar A lei Agora o que não cabe É às operadoras Nesse momento Dizer que É perigoso Porque nós não sabemos De que forma Não existe perigo nenhum Para vocês Só cumprir a lei A responsabilidade Do poder executivo Porque quem legisla É o legislativo Mais uma vez eu coloco Quem executa É o poder executivo No caso o governador Ele sancionou a lei A partir do momento Que ele sanciona a lei O que cabe a vocês Se vocês não concordarem É entrar na justiça Não cabe questionar Ao legislador De que forma Deveria ser feita Então existe Um equívoco Muito grande Por parte de vocês Que eu espero Que vocês resolvam Porque senão Esse parlamento aqui Vai ser obrigado A questionar a Anatel Via Brasília O porquê Que a Anatel Não responsabiliza As operadoras aqui Que estão aqui No estado do Rio de Janeiro Porque elas estão No estado do Rio de Janeiro Elas não estão No estado do Espírito Santo Elas estão No estado do Rio de Janeiro E como bem colocou O deputado Kinoploch Nós sabemos Que a divisa Do município Para o outro Muda toda hora Então nós temos Que ter uma área De abrangência Para que isso possa acontecer Porque você tem A ferramenta Do Ministério Público Que está aqui Para ajudar A auxiliar O poder legislativo Porque também Acho importante É fundamental Porque as operadoras Cumpram também O seu papel Ou só nós vamos ver A operadora Cumprir o seu papel Quando Vamos dizer assim Quando é de interesse Das operadoras Quando Vossa Excelência Quando o senhor Colocou essa questão Ah, porque os operadores Por muitas vezes Ficam preocupados De vincular Preocupados com o que? Não cabem as operadoras Então questione a lei Agora vem para uma audiência Pública Depois de quatro meses Da lei ser aprovada E sancionada Para aproveitar O momento Que nós temos Que dar velocidade Para que as coisas Possam acontecer Porque as crianças Continuam sumindo E se as operadoras Se hoje nós temos Uma lei Que determina Que as operadoras Têm que cumprir O seu papel É que vocês Cumprem o papel De vocês Agora Se vocês acharem Que não tem competência Para isso Questionem a lei Mas não vai Alongar mais ainda Esse debate Essa discussão Porque tanto O Ministério Público Como a Defensoria Pública E outros setores Da sociedade Querem que essa proposta Avance E como o deputado Quilombó colocou Já existe em outros países Essa tecnologia E aqui a tecnologia Também é avançada O 5G Isso é problema Do governo federal É da Anatel Não é do Parlamento Fluminense O questione é a Anatel Porque até agora Não aprovou o 5G E não venha colocar Essa questão em debate Aqui no Parlamento Fluminense Eu sou muito dura Nas minhas posições Já participei De diversas CPIs Aqui na casa E a todo momento Nós temos uma regra Que diz o seguinte Quando a lei é aprovada Se o órgão executor No caso As operadoras Elas estão incluídas Dentro da lei Que foi aprovada Vocês vão concordar Em que na justiça Porque senão Nós não vamos avançar Aí vai marcar Mais não Daqui a dois meses Vão voltar aqui Para a mesa de negociação Para dizer a mesma coisa Então vai aproveitar Para dizer o 5G O que nós temos a ver Aqui com o 5G Fala para mim Doutor Quilopoc Nada Temos alguma coisa a ver Com o 5G Não Isso é de competência Da Anatel É do governo federal O nosso papel aqui No Parlamento Fluminense Aprovamos a lei Foi regulamentada Foi sancionada Tem que ser colocada Em prática Então eu espero Que vocês resolvam Essa situação Para que não deixe A sociedade Não aguarde De um possível Relacionamento Mais a frente Que venha colaborar No sentido de Efetualmente Executar a lei Então é nesse sentido Que eu faço esse apelo Porque tem muitas pessoas Aqui que estão aqui Nessa reunião Que querem saber Vai acontecer ou não Se vai acontecer sim Se não vai acontecer Também diz que não Para que a gente não crie Uma expectativa E falso Que a gente vai continuar Junto da Polícia Civil Junto do Ministério Público A sociedade civil como um todo Para discutir E debater essa matéria Aliás deputado Assim A única coisa Que compete O Estado Em 5G Tem uma lei De autoria Do deputado Luz Paulo Que a senhora Também é coautora Que disponibiliza Os espaços Do poder público Do Estado do Rio de Janeiro Para poder Instalação de antenas Do 5G Então até nisso A LERJ saiu na frente Antes mesmo Da Anatel Resolver a questão Pertinente A ela do 5G A gente já Avançou no que tange Ao Estado Então De fato A senhora foi perfeita Deputado Liberão Quer fazer uso Da palavra Bom dia a todos Eu quero iniciar A minha palavra Eu quero primeiramente Ouvir os convidados E os convocados Para essa audiência E dizer como O que o presidente Colocou É o meu primeiro mandato Mas A minha atuação Lá na ponta Com a família Com as pessoas Não só voltada Para a questão De pessoas desaparecidas E agora Na CPI Das crianças Desaparecidas Mas também Pessoas em situação de rua Que são situações similares A gente fala Que o que falta Hoje no poder público E muitos órgãos competentes São informações Que venham Criar uma sinergia Porque informação É poder Quando nós aqui Seu Guilherme A gente coloca a respeito Do cumprimento Dessa lei É trazer a informação Para a sociedade Porque às vezes A sociedade Está desinformada Porque os órgãos Que estão Credenciados Para informar Não cumprem a lei Então nós aqui Como deputados Nós aqui Estamos para Defender esta causa E fazer com que O cumprimento Dessa lei Ela venha Ser levada a risca Até porque A casa Ela aprovou Essa lei O governador Sancionou Essa lei E nós queremos sim Ver resultado Como aqui colocou A minha colega De parlamento A deputada Lucinha Senão a gente Vai ter aqui Várias audiências E a gente vai ficar Numa situação redundante Vai vir outras audiências Vão vir outros argumentos Nós não estamos aqui Para Deliberar Opiniões Ou sugestões Nós queremos Só apenas Um posicionamento Das companhias Telefônicas Para que assim Venha a ser Cumprido a lei E de que forma Há de cumprir Essa lei E chegá-la na ponta Porque quem sofre São seus familiares Como aqui colocou Também o espaço Geográfico Do estado do Rio de Janeiro Nós temos 92 municípios Num espaço Bem pequeno Então O deslocamento De uma criança Eu tenho aqui Os dados Que chegou até O meu conhecimento Você vai ver Que mais de 50% Dessas pessoas Desaparecidas Essas crianças Aparecidas São um abandono do lar Então E muitas pessoas Não sabem Às vezes Tem o conhecimento De quem é o familiar Tem o conhecimento De quem são Os seus parentesco Mas não tem o conhecimento Do desaparecimento Dessas pessoas Então O poder De conhecimento É muito grande Então a sociedade Precisa sim saber Quem são as pessoas Que estão enquadradas Nesta questão De pessoas desaparecidas Então é fundamental As operadoras Debruçarem Sobre essa lei E trazer Dentro dessa CPI Um respeito A nós parlamentares Porque nós Debruçamos Nós acompanhamos Nós temos Levado a sério Toda a voz Das mães Dos pais Das famílias Dessas crianças Desaparecidas Que digo de passagem Tem crescido muito No estado do Rio de Janeiro E a gente não pode Ficar calado Diante disso Então eu só queria Que a sua fala Viesse ser um pouco Mais direta E não viesse Trazer apenas Sugestões E sim Diretamente A lei Que foi aprovada E o cumprimento dela E como ela será feita Para que a gente possa Assim seguir Para as outras pessoas Que se encontram Presentes na CPI No dia de hoje Era essa a minha Colocação, presidente Obrigado Deputado relator Daniel Liberon A gente tem também Aqui a doutora Luane Da Claro O doutor Kleber Da TIM E o doutor Ricardo Correto? Ricardo Mascarenha Da Vivo Os senhores querem Contribuir Com a fala Da Conexos Por favor Se quiserem Por favor Tem a palavra Doutor Kleber Alô Está ouvindo? Primeiro Vou se cumprimentar O deputado Aqui no bloco E os demais deputados Só alguns esclarecimentos A gente está sim Deputado Liberon Nos debruçamos Sim sobre esse tema Só queria fazer Esse adendo Eu estou há 22 anos Na TIM Passei pela área De engenharia Durante 16 anos Da minha vida E agora Há 6, 7 Na área institucional Então quando esse tema Chegou Eu também fui Além da questão Institucional Que é extremamente Importante Na Tintin Considera esse tema Nobre Extremamente Relevante Nos debruçamos Sobre ele sim Deputado Mas é um tema Complexo E aí eu falo Tecnicamente Porque eu vim Dessa área Quando eu olhei ela Assim Eu li várias vezes Essa lei Depois da recomendação Tentando Tecnicamente Entender E ver um caminho E como o doutor Guilherme Me colocou Hoje Do jeito Assim Ao pé da letra Como ela está escrita Ela é inviável Tecnicamente A gente tentou Eu entendi O seu exemplo Mas assim O que A proposta Não é De forma alguma Se Vamos dizer assim Não assumir Esse compromisso Mas é Construindo um trabalho Para que essas questões Técnicas E algumas legais Sejam discutidas Com maior profundidade Porque essa questão Por exemplo Da foto Do SMS É uma questão A questão Do tempo E aí Deputado Um ponto crucial Que eu discuti bastante Com a minha área técnica Que eu já saí Mas retornei lá Para discutir Esse tema específico É a forma Que a gente vai receber Como é que a delegacia Vai mandar Vai mandar por e-mail Vai mandar através De um portal Vai mandar direto Para a BR Que por exemplo É uma integradora Que manda SMS Em outras Em outras situações Para as operadoras Dar o exemplo Da Covid Então a forma O modelo De que maneira Por exemplo A SMS Cabe 160 caracteres Aí se imagine Que uma delegacia Manda uma página Outra manda Um texto com 400 caracteres Outra manda Com 30 Então Esses aspectos Não é Eles não são assim Ninguém está querendo Fugir da responsabilidade Você me perdoa Doutor Kleber Na regulamentação Diz a quantidade máxima De caracteres A gente já se preocupou Com isso E antes Inclusive A gente testou Por mais que A casa Seja uma casa Legislativa A gente tem Pessoas aqui Para ter uma ideia Está aqui Se a TV Alerj Quiser Quiser pegar A gente fez um teste Com foto Com um nome Desaparecido Que no caso Seria eu Mas eu estou aqui Mas enfim Última vez visto Porto de Galinhas Idade Informações Ligue para tal, tal, tal Alerta PRI É isso aqui É possível Isso não É isso aqui Então Só para concluir Por favor Então Que deve ter Dificuldades Não estou duvidando Não estou duvidando disso Agora Não existe a inviabilidade Com todo carinho E respeito a todos Eu sou Formado em tecnologia Da informação Tenho pós-graduação nisso Trabalhei até antes De entrar aqui Na área de segurança Da informação De fila cibernética Eu não sou nenhum leigo Em tecnologia Então Que tem dificuldades É óbvio Que tem Que podem ser ajustadas Perfeitamente E o que a gente quer Doutor Kleber É que Os senhores Tragam para a gente Como isso vai ser feito Porque Não adianta eu passar a palavra Para o doutor Kleber Para o doutor Helo Para todos falarem a mesma coisa Porque é isso que a gente está ouvindo aqui A gente começou Às 10h24 São 11h15 A gente vai completar uma hora Ouvindo a mesma coisa Então O senhor vai concluir agora Mas a gente precisa avançar Nesse debate Não Exatamente É É esse ponto O que o senhor mostrou Aí deputado Ninguém falou que não era possível A questão é Como fazer Não é Nenhum perdoador falou aqui Que não dá para fazer É assim Como fazer Que maneira que a delegacia Vai mandar exatamente Essas informações Que o senhor mandou Através de que plataforma Por exemplo De novo Repita É um e-mail É um portal Mas foi essa a informação Que a gente pediu para os operadores Porque a gente pode A delegacia Que não são diversas delegacias É uma A gente teve esse trabalho Apenas uma vai enviar Só uma vai enviar Que é a delegacia Descoberta de paradeiros A Polícia Civil Criou Uma 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 nova versão Do seu sistema Para que Assim que saia Um registro de ocorrência A delegacia Em APRB Vai ser informada Diretamente para a delegacia Descoberta de paradeiros E aí Ela vai enviar A princípio E era isso que a gente queria saber A princípio Um e-mail Só dizendo Os dados No e cru Para poder ser enviado Então assim Se tiver que mandar Para uma central Que vai redistribuir Para os operadores Ou se vai ser enviado Para a direita Dos operadores Isso é uma coisa Que pode ser Perfeitamente acordado E registrado E virado Algo público Vira um procedimento A gente não precisa Botar na lei Todos os procedimentos Senão vai ficar uma loucura Vai ficar uma lei De 500 páginas Então é só isso Que eu queria Contribuir Para finalizar Mas então Esses ajustes De entendimento De um lado Porque você veja Eu acho que foi bem colocado A gente é só o meio É só o caminho Da informação Ela parte Como o senhor colocou Da delegacia Esse link Entre a delegacia E as operadoras A gente tem Por isso A sugestão Do grupo de trabalho Pegando o exemplo Do SMS De desastres naturais Que é Que está Funcionando Houve Muita discussão Nessa questão Do formato Da informação Houve treinamento Para as pessoas Usarem a plataforma Houve Todo um desenvolvimento Desse link Entre quem manda E a operadora Que vai mandar Então a proposta Do grupo de trabalho Era para ajustar Esses pontos Para entender Esses pontos O que é viável O que não é Eu acho que Eu aqui Aprofundar Nem cabe a mim aqui Deputado Dizer o que é viável Que informação O que é De que forma De que jeito Mas sim Temos um corpo técnico Para sentar Com as partes Envolvidas No processo E entender O que dá Para ser feito E o que não dá Ninguém Esse ponto Eu queria colocar Assim Não há uma A gente é sensível Ao tema Mas a gente Olhando ali A gente precisa Aprofundar Alguns pontos Para fazê-lo acontecer É só esse ponto Pelo menos pela tinha A gente está debruçado Nesse ponto Por favor O Clínoploc Colocou uma coisa Com muita clareza Não seriam Várias delegacias Que iriam encaminhar Apenas uma A notificação Que vinha de Aperiber Porciúncula Que vinha de qualquer É um setor só Que iria passar informação Para os meios de comunicação No caso As operadoras Um só Então esse problema Já foi eliminado Uma das questões Que o senhor colocou Já foi eliminado Eu quero saber Qual é a segunda Não, não É a forma que essa delegacia Vai mandar De novo Se vai ser um e-mail Com quantos caracteres Se vai ser numa plataforma Se vai ser Podia ser uma plataforma Um aplicativo, por exemplo E a gente também Tem que entender Se as operadoras Vão usar uma integradora Que no caso Eu falei de novo Do desastre natural Ou dos SMS Da Covid Foi uma integradora Que fez isso Então é esse ponto Que a gente Era importante Que a gente Está à disposição Está deputado Isso eu estou colocando De maneira muito clara Para sentar e conversar E ver a forma Que a gente pode Colocar isso em prática Porque se passaram Quatro meses Agora o deputado Quinoploque Como presidente Da Comissão Parlamentar De Inquérito Por minha parte Já se puslemais Daqui da mesa Pode sentar E tirar todas Essas dúvidas Que existem Eu acho que a gente Pode E resolver mais rápido Acho que a gente pode Adotar um procedimento Deputado É importante Entender Que uma CPI Ela É similar A um Inquérito Policial Então Diferente Do que tange A esfera cível A gente não está Nesse momento Aqui na CPI Por mais que a gente Esteja falando Dos operadores A gente está Nominando Os responsáveis Pelos operadores Que são os presidentes Eu tive Todo o carinho De aceitar Representantes Dos operadores Que não fossem os presidentes Porque a gente poderia Exigir que fossem os presidentes E a gente Aqui nessa CPI Nessa não Em outras Nós já tivemos A situação De fazer condução Coincitiva Porque Se tem uma coisa Que muito Me incomoda É a gente Ficar No jargão Popular Passando sabonete Para ficar escorregadinha A situação Então O que que eu acho Que a gente pode fazer Deputada Lucinha Deputada Liberon Deputada Renata Se A gente delibera aqui Rapidamente Se for De concordância Dos senhores As operadoras As operadoras Sentam com a Conexos A gente tem A próxima reunião Na semana seguinte Até A terça-feira Ou no mais tardar Quarta de manhã Vocês nos enviam Qual é a proposta De vocês E a gente vai Deliberar aqui Na próxima reunião Como é que vota Deputada Renata Bom Queria na verdade Senhor presidente Fazer um adendo A proposta De vossa excelência Porque acho Que o seguinte Se Tem colocado Um processo De inviabilidade Técnica Realmente Nós não temos Condições De superar A inviabilidade Técnica Que vocês estão Colocando Essa é uma Casa de Leis A gente fez uma lei O senhor presidente Fez uma lei E a gente espera Dar Não só Boa vontade Que vocês Cumpram Essa lei Então O grupo De trabalho Também não pode Ser de responsabilidade Dessa casa Um grupo De trabalho Tem que ser Construído Por vocês E aí Adendando A sua proposta Senhor presidente Que esse grupo De trabalho Seja consolidado Com vocês Com vocês Colocada Por um projeto De lei Por um projeto De lei Está aqui Ele precisa ser Ele já é lei No estado E precisa ser cumprido Então A sugestão Que é dentro Da vossa excelência É que Vocês façam Esse Esse encontro Esse encontro Grupo de trabalho Com a delegacia Com o Ministério Público Defensoria Pública Organize E apresentem Para a gente E aí Adendo A sua Sugestão Com prazos Eu acho Que é importante Que a partir Desse grupo De trabalho Seja apresentado Um plano De trabalho Porque A efetividade Dessa lei Ela precisa Estar colocada Não é possível Que Diante de uma CPI Que busca Também apresentar As políticas públicas Relacionadas a isso O que foi feito Aqui nessa casa Foi uma política Pública Uma política pública E que a gente Apela Aí Para os Meios de comunicação Hoje Que são excelentes E mandar Publicidade Que possa Construir Algo positivo No que tange As crianças Desaparecidas No estado do Rio de Janeiro E que tenho certeza Que a solução Pode não ser Tão complexa Como Vossas excelências Estão colocando Para nós Então eu acho Que Vocês Cumprirem Com compromisso De apresentar Um plano de trabalho Detalhado Com prazos Eu acho Que isso É fundamental A partir Da construção Desse grupo De trabalho Que por óbvio Não é essa Casa Legislativa Que tem que se debruçar São vocês Eu acho Que esse adendo Da deputada Renata Já pode ser incluído Inclusive Nessa proposta Que eles vão trazer Na próxima semana Olha Nós vamos criar Um grupo De trabalho Para discutir Quais serão As soluções Com prazo Tal, 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 tal Pronto, acabou E aí é que a gente Delibere Se nós estamos De acordo Se atende A essa CPI Ou não Eu acho que é o melhor caminho Porque senão A gente vai ouvir Todos os operadores Falarem a mesma coisa E a gente vai ficar aqui E a gente precisa ouvir Os outros Com todo o respeito Pois não A CPI Ela tem um prazo Se nós deixarmos Essa comissão de trabalho Estender pelo tempo Necessário para eles Nós vamos passar o prazo Da comissão parlamentar De inquérito Então nós vamos conseguir Sair desse impasse Então que seja Criado um grupo de trabalho Entre as operadoras Junto com a Defensoria Pública Ministério Público Outros setores Da própria Secretaria de Segurança A Secretaria da Polícia Civil Que eles consigam Discutir entre eles Um mínimo necessário Para poder aperfeiçoar Essa questão Dessa demanda E que a gente possa Colocar essa lei em prática O que está faltando É colocar a lei em prática E depende das operadoras Porque a sua lei Ela deu a importância necessária Para que se possa discutir Ampliar ainda mais A base de dados De informação para a sociedade Das crianças aparecidas Nada mais útil Que as operadoras Que já fazem esse trabalho Cotidianamente No seu dia a dia Porque ganham para isso Que a empresa ganha para isso Que elas também possam Contribuir com o poder público No caso com o Estado E com o Parlamento Fluminense Então acho que Tem que dar um prazo mínimo Para eles poderem se ajustar Porque senão Passa o prazo Da Comissão Parlamentar De inquérito Ainda está na comissão Ainda está discutindo Esse O maior problema Que eu vejo O deputado Que não Eu já estou aqui Nessa casa Há bastante tempo Já estou no terceiro mandato Então com isso Um pouco de perto Quando cria um programa De trabalho Aí você vai E vai E vai Quando chega No final da CPI Que se apresenta o relatório Então para evitar isso Que esse grupo de trabalho Que se reúna Que tem a participação Do Ministério Público Da Defensoria Pública Da FIA Dos demais órgãos Que fazem parte Para que quando Apresente essa Essa CPI Já chegue uma coisa Enxuta, Daniel Sim Para que a gente possa Desdobrar Aí nós vamos dar A celeridade Na questão que nós Temos que abordar Que é a questão Do desaparecimento Das crianças Do nosso Estado Até porque Presidente Até porque Nós temos nessa CPI Que várias outras pautas Sim E elas precisam ser avançadas Só que elas só vão avançar Mediante o posicionamento Das operadoras No cumprimento dessa lei Então Existem os conselheiros tutelares Que vão ser convocados Existem muitas outras pautas E devido a essa CPI Ela ter o seu prazo Então a gente não pode Perder a finalidade E nem tampouco Deixar ela passar Desapercebida nessa casa E fazer com que A gente possa Relatar Uma forma efetiva E prática Para solucionar E estancar Esse problema no Estado Então eu acho Que a gente pode deliberar Já na próxima Até quarta de manhã Eles enviarem Uma proposta É óbvio Que também Deputado Lucinha O interesse é deles De fazer isso Sabe por quê? Porque esse é até o final da CPI Nosso relator está aqui Não tiver Uma proposta Para que tiver o dele O relator vai botar isso Aí depois Eles se entendem Com o Ministério Público Quando for o iniciamento Para lá Então a gente A gente tem os nossos Os nossos mecanismos Para poder acelerar Mas eu acho que vai ter A boa vontade deles O deputado O doutor Guilherme Vai deliberar? A gente vai deliberar aqui Aí depois se os senhores Quiserem Quiserem falar Como é que vota Perdão Deputada Renata Acabou não votando Bom Eu sou favorável Deputada Renata Favorável Deputado Relator Daniel Liberou Favorável Presidente Deputada Lucinha Eu também favorável 4 a 0 Doutor Guilherme Por favor Senhor deputado Reitero O nosso reconhecimento Da importância Dessa política pública Aqui implementada A gente ouviu Com toda a atenção E mais uma vez Pela terceira vez Aqui nessa tribuna Eu reforço O nosso comprometimento Estamos aqui De time completo Para poder dar O fiel cumprimento A lei Eu queria lembrar Que antes de empresas privadas Nós somos prestadores De serviço público Nós temos uma função Social Que vai além Daquela empresa Que explora Atividade econômica E nós temos todo O interesse No cumprimento Das leis Dos decretos De toda a regulamentação Aqui do Estado A questão A questão da inabilidade técnica Que a gente traz aqui A gente infelizmente Não consegue descer Nesse detalhe Por isso a importância Desse grupo de trabalho Eu queria chamar A atenção também A deputada Lucinha Mencionou sobre provocar A Anatel A Anatel foi provocada Em março deste ano A Anatel foi provocada E opinou Pela desnecessidade De cumprimento da lei Por carência De regulamentação Então Se nós fôssemos Cumprir a lei A gente já estaria Fazendo uma atuação Em sentido contrário Ao que determinou A nossa agência reguladora E a gente não está dizendo Que a agência reguladora Aqui Tem um status Acima ou abaixo Desse parlamento Antes pelo contrário A gente entende Que o interesse Aqui De solucionar E para não perdermos O foco Que são as dores Dessas famílias Que a gente precisa Amenizar E dar uma esperança E a gente tem Nosso prestador De serviço de comunicação Temos os meios A gente pode Vir achar Uma solução comum A gente tem todo o interesse Sobre a questão Da lei Está vigente Há quatro meses Pois bem A lei realmente Foi aprovada em janeiro Mas ela foi regulamentada Em março Então A gente até pode entender Que esse regulamento Só vem em março Então ele estaria vigente Desde março Só que Conforme eu já disse aqui E corroborados Pelos meus ilustres colegas O decreto Ele infelizmente Vossa excelência Porque a gente pode Demonstrar isso Nesse grupo de trabalho Que o senhor Está estabelecendo O prazo Para a próxima semana Que há inviabilidade Que a gente precisa Então a gente pode Tirar o termo Inviabilidade técnica Para achar outros meios Outros caminhos Que levem Ao fiel cumprimento Da lei Que é o nosso Total interesse Reitero aqui Nossa função social Prestador de serviços públicos Temos a total responsabilidade E nos sensibilizamos Muito com a situação De calamidade Que o Estado se encontra Eu creio que Eu esgotei aqui As considerações Mas sigo aqui à disposição Então vamos A gente fica aguardando Eu ia estender a palavra Para os outros Operadores Mas eu peço desculpas A gente tem A gente tem que terminar A CPI Até o início Do nosso plenário Então A gente pede por favor Que os senhores se organizam Tragam Até a próxima Quarta de manhã Eu vou pedir também Com certeza A gente pode deliberar depois Mas vou pedir já Para a gente de cara Intimar também a Anatel Engraçado que a Anatel Ela está fazendo Algo parecido com a ANP Na CPI Dos royalties E depois que a gente Chamou aqui Eles mudaram Impressionante Mas enfim Vamos também Deliberar Para poder já Deliberar Para a gente poder Convocar a Anatel Como é que Vota a deputada Renata Favorável Deputado Daniel Liberon Favorável, presidente Deputada Lucinha Importante isso Favorável Então 4 a 0 A gente Convoca aqui a Anatel Para Vim Prestar as informações Devido Eu queria Agradecer a participação Do Do doutor Guilherme Do doutor Kleber Pedir desculpa A doutora Luane Ao doutor Ricardo Mas a fim de acelerar E eu acho que A posição dos senhores Vão ser Vão ser Comum As dos demais Pedir apenas Que Que na próxima Quarta de manhã Seja entregue A secretaria Dessa comissão Uma proposta Dos senhores Agradeço E lembrar A gente nesse plano Sugiro botar O Ministério Público Perdão E acabar esquecendo O Ministério Público Que aqui Além da Defensoria Mas o Ministério Público Ele tem um aplicativo Que eles podem Inclusive Liberar a API Desse aplicativo Para poder ajudar Na Na dificuldade Que está tendo Da informação Então Depois eu vou passar A palavra Para o senhor André Só para ele poder Também fazer Esse adendo A gente vai mais adiante Mas só para a gente Poder já Antecipar Eu sugiro Que os senhores Depois peguem Ou com a secretaria Dessa comissão Ou diretamente Com o senhor André Os contatos dele Coloque ele Nessa proposta Porque o Ministério Público Pode ajudar muito Assim como a Defensoria Pública Então Eu agradeço A participação Senhor André Eu vou só liberar Eles E daí a gente Seguir da fala Porque a gente tem que Ouvir também Doutor Com relação a essa questão Tecnológica Que o doutor Cléber Colocou É uma API Na web Não é a minha área Só fala só Um pouquinho mais alto Senhor André E existe um ambiente De homologação A imagem é REST Ou seja É algo Plenamente utilizável Não tem nenhum tipo De questão É possível colocar Deputado E aí é preciso avaliar Essa questão Colocar isso na delegacia E ter um modelo único De comunicação Se for o caso Se for o caso Mas enfim Nós utilizamos lá No Ministério Público O Sistema Nacional De Localização E Identificação Desaparecidos Então é uma plataforma Que eventualmente No futuro Se os senhores encontrarem Essas questões Em outros estados A solução tecnológica Vai estar resolvida Mas enfim Depois falamos mais Sobre essa questão Mas é uma API Tem um ambiente de homologação Eu poderia disponibilizar Login e senha Num ambiente de homologação Para que isso Tecnicamente fosse superado Acho que as outras questões Serão discutidas Mas tecnicamente Seria superado Obrigado senhor André Obrigado Pela ajuda E mais uma vez Pelo Ministério Público Sempre Por favor Jovita Pois não Já só passou o microfone Obrigada Bom Bom dia a todos Bom dia Jovita Deputados e as deputadas Eu acho que nesse grupo De trabalho Tanto a FIA Quanto a superintendência Deveriam estar também Porque fazem parte Justamente dos grupos De trabalho De pessoas desaparecidas Do Estado Eu acho que é possível Eles vão levar Essa proposta Vão fazer a proposta E aí quando chegar Aqui A gente delibera Entre a gente Acho que é pertinente Botar a FIA Botar a superintendência É também importante A gente não perder O escopo Do grupo Que é viabilizar o processo Às vezes Muitas informações Até de membros Que não sejam técnicos Podem criar Muitas informações Para eles Eu acho pertinentes Sim A FIA A gente pode deliberar E logo em seguida Que vier essa proposta A gente sentar Com a FIA Com a superintendência E ver como é Que a gente Que a gente faz isso Tá bom Agradeço A Conexos A Vivo Tim Claro Acho que a Oi Não veio Doutor Elton Perdão Desculpa Doutor Elton Acabei não citando o senhor Porque não marquei aqui Mas obrigado Pela presença A gente se coloca À disposição E os senhores Estão dispensados Uma boa tarde Já é quase boa tarde Uma boa tarde A todos vocês Vamos passar agora A palavra Para o Delegado Doutor Uriel Alcântara Aliás Doutor Uriel Já foi Delegado lá Da minha área Da Tijuca Verdade Fez um excelente trabalho Seja bem-vindo Doutor Uriel Doutor A gente tem visto Uma crescente De casos De crianças Desaparecidas Na Baixada Fluminense Onde é a sua circunscrição E o caso mais emblemático Sem dúvida É das três Dos três meninos De Belfor Roxo A gente viu inclusive Há pouco tempo Uma grande operação Naquelas Em comunidades próximas Que foram presas 16 pessoas Mas parece que Não conseguimos Chegar A informações Concretas Do paradeiro Dessas crianças Eu gostaria Por favor Que o senhor Dissesse um pouquinho Como é que é a estrutura Da DHBF E como é que hoje De forma Bem resumida Está o caso Dessas Dessas três crianças Bom dia Sim Bom dia Bom dia a todos Só complementar A discussão anterior Só rapidamente Eu acho O que tem que ser importante É fazer uma análise Já que é só A DDPA Fazer uma análise Para que efetivamente Essas mensagens Sejam feitas O mais rápido possível Então de repente Se canalizar Uma única unidade Talvez não tenha Essa rapidez Que acho que é O mais importante Na situação A polícia civil Se comunica diariamente Com as operadoras Interceptações telefônicas Telemáticas Herb Então a gente tem Um canal de comunicação Diário De manhã De tarde De noite De madrugada Eu sei que é uma Uma comunicação Uma plataforma Diferente É Um curso administrativo Para eles Mas a gente Tem uma comunicação Direta 24 horas por dia Em relação A essas questões Então é um ponto Para que seja analisado Se algo semelhante Possa ser criado É se me permite Doutor Perdão interromper A gente aqui Na ICP A gente está acostumado Toda vez que vem Os convocados Sempre tem uma história Aliás O senhor bem conhece Como delegado Sempre tem uma história Sempre tem um porquê Sempre a culpa não é minha A culpa é de alguém É sempre isso Aí ao longo No decorrer da CPI Eles vão vendo Que não tem muita alternativa E as soluções Começam a aparecer Em passe de mágica Deputada Lucinha Já participou de Vaz Deputada Renata também Elas sabem que Que isso Isso é normal Vai A solução vai vir Eu não tenho dúvida Sim Então Por favor E é importante Dar atenção Para que Essa difusão Seja feita realmente De forma imediata Então O trâmite procedimental Das próprias unidades Se isso não for pulverizado Pode ser que não Ocorra de forma imediata Então você perde A real eficácia Daquela proposta E a gente realmente Tem um problema Com relação a esse Delay de encontro De aparecidos Porque as famílias Se preocupam muito Com comunicar O desaparecimento Mas a partir do encontro Elas esquecem Elas não retornam Delegacia E a delegacia Ter um gasto De energia Muito grande Indo ao encontro Dessas famílias Muitas vezes Diligenciando Nas próprias residências Para que possa De fato Confirmar o encontro E diminuir Uma estatística Porque as famílias Deixam de De comunicar Deixam de atender Telefonema E não retornam Então Na prática Realmente existe Esse problema E aí acho Que tem que ser pensada Essa questão De celeridade Na difusão Da informação E as informações Principais Que são úteis Para o início Da investigação Com relação Aos três desaparecidos É um caso Extremamente complexo Não é simples Nem difícil Ele é um caso Completamente atípico E muito complexo As crianças desapareceram E Saíram para caminhar Então A gente Teve uma Uma dificuldade Muito grande No início De diálogo Com as próprias famílias Eu venho tentando Superar isso Ao longo do tempo Com reuniões individuais Eu Com a família Assistente social Da Jovita Tem ajudado muito Nessa interlocução E Desde o início A gente tem Essa dificuldade Então nós temos Três crianças Normais Que caminham Sozinhas Elas não Não andam Só com adultos Como era Dito no início Elas saem Da comunidade E vão até a feira Um percurso De mais de dois quilômetros A comunidade Conflagrada Pelo tráfico de drogas Há uma atuação Difícil Não é um lugar Que você chega Para se comunicar Com vizinhos Para Se deu Pensou em algum momento Vamos ouvir Está o vizinho A gente não vai conseguir Chegar lá Nessa diligência Imediatamente Inicialmente A informação Era os próprios amiguinhos Eles estavam brincando Forma natural Nada de errado nisso E resolveram Por conta própria feira E faziam isso Com frequência Como caminhavam Pela região de Belforras E desapareceram Naquele dia Isso foi um domingo Dia 27 de dezembro O registro Foi As mães comunicaram Na delegacia de homicídios Na segunda-feira Por volta de 11 horas Deu início ao registro E a investigação Como que funciona O desaparecimento Na Baixada Fluminense A delegacia de homicídios Ela é responsável Por todo o homicídio Em 11 municípios Então circunscrição De 19 delegacias E é responsável Por receber Todo o registro De desaparecimento De qualquer uma Dessas delegacias Dessas 19 delegacias Que estão Nesses 11 municípios Então se foi feito Um registro De um desaparecimento No sábado Aquele registro Vai chegar na DH Quando ele for despachado Para a DH Um processo De tramitação Hoje virtual Até algum tempo atrás Era físico E hoje a tramitação É toda virtual E vai ter que dar um aceite Naquele procedimento O procedimento Ingressou Na delegacia Para que seja Iniciada a investigação A delegacia Não está aberta 24 horas Para atendimento De balcão Uma delegacia Especializada Especializada De homicídios O plantão Que lá existe Ele tem o objetivo De atender Locais de crime Então tem um local De crime A gente vai ter um delegado Policiais Perícia papiloscópica Perícia de local E aí ela vai nesse local De homicídio em si Então Teve início Na segunda-feira Esse registro Inicialmente As buscas Por crianças Se a criança sumiu E não voltou De fato Ela sumiu Um adolescente Boa parte A maior parte Na verdade É uma fuga Da residência Por questões sociais A maior parte Do desaparecimento São questões sociais Não relacionadas A crimes E aí o início É aquela questão De buscar As crianças Numa tarde Elas estavam Em oito lugares Distintos Em cinco lugares E a gente tinha que Bater em todos os lugares Ao mesmo tempo Com o passar do tempo A gente percebeu Que a gente precisava Muita informação Aquela dificuldade Em ser audiálogo Muita informação Truncada E a gente foi Tendo que entender Porque quando tem Um desaparecimento É a família Que vai dizer O perfil dessa criança O que ela faz O que ela não faz Como ela é E isso vai contribuir Para a gente A gente teve que construir Esse raciocínio Ao longo da investigação Principalmente Nos primeiros momentos Isso foi muito dificultoso Mas não é o que impediu O desaparecimento O insucesso Da investigação Até o momento Mas isso gera Um desgaste de energia Que em situações Normais A gente não teria Diversas possibilidades Diversas linhas Foram investigadas Há pouco tempo Eu vi Algumas críticas Dizendo que não foi Investigada a milícia E é evidente Que foi investigado A atuação de milícia No local Na realidade A gente combate a milícia Diariamente Toda semana E o que se mostrou Não é comum A atuação De organização criminosa Seja milícia Ou tráfico de drogas Com crianças Isso é óbvio Mas com o passar do tempo Algumas coisas foram ocorrendo Que a possibilidade Do tráfico Ter atuado Como responsável Naquele desaparecimento Ganhou peso E ganhou uma necessidade De uma atenção maior Por uma série de fatos A questão De um homem torturado Incêndio de ônibus Na porta da delegacia E informações Informações de inteligência Que a gente recebia Mas que não propriamente Elas teriam capacidade De construir peças De informação Dentro de um inquérito policial Ou seja Construir prova Para que a gente possa dizer Que aquilo foi materializado Mas informações de inteligência Que a gente recebia Sempre com uma ideia central Uma informação central E dado periférico Então que as crianças Poderiam ter sido mortas Em razão de Terem pegado o dinheiro Do tráfico Terem subtraído Pássaros De um determinado traficante Que é líder Na comunidade É o gerente Da comunidade E aí eu mudando Dados periféricos Que uma ideia central É se mantendo Eu acho que hoje O momento Que tenho Desde então Acho que hoje Eu tenho Assim A informação é sigilosa A gente não tem A gente não pode passar Exatamente Todos os detalhes Mas hoje é o momento Que eu Na minha visão De maior expectativa De que essa investigação Passe ser concluída E eu diria Que hoje A possibilidade Do tráfico Ter atuado Naquela No desaparecimento É a única linha De investigação Hoje Até duas semanas Atrás não era Até três semanas Atrás não era Então A gente materializou Algumas coisas Que a gente Eu acho que é o momento De maior expectativa Que a gente possa ter Um resultado Quanto a essa investigação Mas é um caso Totalmente atípico A gente tem uma região Que às vezes A gente Eu vi muita comparação Na verdade Comparação De de repente De pessoas Que não conhecem Belfor Rojo Então a gente tem Uma região Só no percurso Da comunidade Até a Feira de Areia Branca Obviamente Saindo da comunidade Perdendo a comunidade A gente não tem câmera nenhuma A gente tem barricada Nas entradas Mais de 45 Em torno de 45 pontos De câmeras Das quais Menos de 10 Efetivamente registram E isso é muito comum Pode parecer também Que não é comum Mas é comum Você tem uma Uma câmera ali Que ela não registra Não armazena imagens Ela só está ali Então assim Você tem um lugar Com uma Com uma estrutura urbana Bem ruim Uma ausência De monitoramento A gente teve Final do ano passado Um caso De um garoto Sequestrado Aqui na Urca O corpo dele Foi deixado Em Nova Iguaçu E a gente Finalizou a investigação E as câmeras Dos locais Contribuíram A câmera do município A câmera De locais privados E Belfort Rocha A gente não tem isso Então A gente tem crianças Que sem aparelhos De telefone celular Sem um Sem um cartão Que a gente possa Mecanismos que Ajudam numa investigação Para o rastreio Então assim Foi uma investigação Um caso muito Muito complexo E atípico Não é simples E difícil Eu diria que É um caso emblemático E que a falta De sucesso dele Não foi falta De empenho Porque todo mundo Queria chegar em casa Ligar Para a família Naquele mesmo momento E dizer que descobriu E que as crianças Foram encontradas Isso é óbvio Os policiais Que trabalham Na investigação Eles não são cobrados Pela sociedade Eles são cobrados Pela própria família Pela esposa Pelo marido Pelos filhos Pela mãe A mãe pergunta E aí as crianças Então você quer Levar isso para casa A falta de sucesso Não é a falta De empenho Na investigação Mas é um caso Realmente atípico Doutor Uriel Eu vou passar a palavra Para a deputada Renata Só vou pedir Ao doutor Se eu puder Que não Nada que atrapalhe A investigação A gente aqui também pode Exercer também O sigilo Das informações Mas por favor Não precisa passar O que é sigiloso Até porque a gente Não quer atrapalhar Em nada na investigação Se o senhor Depois puder Pedir aos seus agentes Só que faça Um breve resumo Escrito De como foi Desde o início Mas até para a gente Passar aqui Para os membros Da comissão Entenderem um pouquinho O caso E até também Se espelhar Em outros casos Que a gente Venha se debruçar Só para realmente Contribuir com Com a comissão A palavra aqui E a presidência A deputada Renata Bom, Bom, boa tarde Assumindo aqui Por hora A presidência Desta CPI Agradecer aí A todos aqueles Que puderam Contribuir Até esse momento E agradecer a fala Do doutor Oriel No sentido De apresentar aqui Um pouco do parâmetro De como estão As investigações Com relação Ao desaparecimento Do menino Lucas De 8 anos Alexandre De 10 anos E Fernando De 11 anos Em Belfor Rojo Esse desaparecimento Por óbvio Trouxe Para todos nós Enquanto sociedade Uma preocupação Enorme Diante dos Parâmetros Também Da condução Em momentos De desaparecimento De crianças Tendo em vista Que são 3 crianças Não foi Apenas Uma criança Que já seria Devastador E absurdo Mas foram 3 crianças E efetivamente Isso nos traz Uma Vulnerabilidade Também No que tange A uma rede De proteção Das nossas crianças Então nesse sentido Ressaltar O quanto Que o caso É emblemático É emblemático Que vai fazer Agora 6 meses Não tenhamos A conclusão Desse processo É emblemático Também E eu gostaria Que o senhor Nos revelasse aqui E desculpe Pela minha Pela minha Ignorância Digamos assim Do porquê O caso Ter parado Direto Na delegacia De homicídios E não passado Pela delegacia De paradeiros Enfim Discutir um pouco Sobre Como é que isso Se organiza Também Em termos De baixada Fluminense Que eu acho Que é importante Para que a gente Possa compreender Para além disso Já que Essa delegacia Que o senhor Hoje Comanda Delegacia De homicídios Da baixada Qual é O índice Hoje De desaparecimentos Qual é O índice De sucesso Na busca Também Dessas crianças E claro Se o senhor Puder Sabemos Que a baixada Fluminense É um local Conflagrado Então Nesse sentido Também Se o senhor Tiver Alguns dados Apontados Com relação A desaparecimentos Em geral Também pode Nos ajudar A compreender Quanto que Desses desaparecimentos Na verdade Se revelam Mais vulneráveis Essas crianças Para além Para além Disso Gostaria De saber E claro Se não for Nenhum prejuízo Para a investigação Que está Sob sigilo Como está sendo A relação Com a família Qual é O nível De retorno Que a família Dessas crianças Estão tendo Porque Evidentemente A gente está falando De três crianças Duas delas Inclusive De uma mesma família E o quanto Devastadas Essas famílias Estão E sem saber Pelo menos Essa relação Com a família Como é que está Em termos De conversar Com a família Dar também Construir Uma rede De apoio Claro que depois Vamos reportar A senhora Jovita Nesse sentido Que é tão fundamental Mas eu gostaria De saber Do senhor Esses elementos Já gostaria Como a gente está Num horário avançado Aqui De perguntar Aos senhores deputados Nosso relator Daniel Libreiron Se já quer fazer As perguntas E aí o senhor Fica com uma apanhada De perguntas E pode responder Todas juntas Gostaria? Gostaria Doutor Como a nossa atuação Mais forte Na Baixada Fluminense Então nós temos Recebido muitas pessoas Só que os dados Da Baixada Fluminense Fogem do nosso conhecimento Eu queria saber Se A delegacia Ela tem Um conhecimento De quanto Esse quantitativo De pessoas desaparecidas Na Baixada E quantas 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 causas Já foram Finalizadas Quantas pessoas Já foram encontradas Quais foram as deliberações Que foram feitas Na Baixada Fluminense Até porque Diante do âmbito Do estado do Rio de Janeiro O senhor comentou Que são 19 delegacias E eu não sei Se tem o conhecimento Mas diante Mas diante do conhecimento Por favor Muito obrigada Muito obrigada Doutor Deputado Daniel Deputada Lucinha Tem algumas perguntas A serem feitas Não Eu vou ver Atentamente A solicitação Das perguntas Que foram feitas Pelo Liberão Que eu acho Que vai me contemplar Bastante Em relação A questão Da Baixada Por favor Delegado Uriel Eu vou iniciar Pela primeira pergunta Que eu acho Que ela está Em relação Até direta Com a difusão Das mensagens Pelo sistema Com as operadoras Eu acho Que Pulverizar Essa possibilidade Na minha visão De polícia Entre as delegacias Talvez Tenha uma maior eficiência Maior eficiência Na publicidade Na divulgação Das imagens Das informações Do que Concentrar Em uma única delegacia É a minha visão Mas é uma questão Para ser discutida Depois Então A Baixada A DDPA Ela atende Ela recebe Todos os registros De desaparecimento Da capital A delegacia De homicídios Da Baixada Recebe todos Da Baixada Que são registrados Em qualquer lugar Mas que o desaparecimento Tenha ocorrido Na Baixada Então ela contempla Esses 11 municípios E a circunscrição Dessas 19 delegacias Distritais A delegacia de homicídios De Niterói São Gonçalo Ela concentra Os desaparecimentos Na região Que ela atua E as delegacias Do interior Ficam com os próprios Registros de desaparecimento Então A normativa A normativa Da própria delegacia De homicídios Tem a criação Da DDPA Que ela surge Como uma delegacia Própria Na capital Mas na Baixada Com ambas Delegacias Não Fica só com a nossa É um procedimento Imagina que tem um procedimento Mas São Gonçalo Não fala com a delegacia Da Baixada Fluminense Não A gente se fala Não, sim Nas informações Sobre os desaparecidos É, sim Não, mas nós temos acesso Se a gente precisar Nós temos o sistema Informatizado Então qualquer consulta A gente Se tiver alguma relação A gente vai ter acesso A outro procedimento Não tem um banco De dados Específico Único Não Nós temos consultas De registro De desaparecimento Sim Então a gente consegue Acessar o registro De outras Ok Desde que não seja Uma investigação sigilosa Como ocorre Em uma investigação qualquer Ok Se comunica Dá para ter acesso Com relação até Ao desaparecimento Das crianças Até me causou Uma surpresa Porque eu não sei Se nós temos Efetivamente Esse aumento Pelo menos na Baixada Mas nós temos O número A estatística De todos os desaparecimentos A gente O setor Ele trabalha Com essa estatística Eu não vou saber Agora De cabeça Mas posso Fazer esse levantamento Doutor Uriel Posso já fazer Uma solicitação Com a licença Dos nossos Deputados e deputadas Já de solicitar Por meio Desta CPI Os dados Que vocês têm levantados Eu acho que é importante Para a CPI Como pensa Sim, eu ia fazer isso agora Os últimos três anos Quatro anos É Para a gente ter Um período Importante Pode ser Os últimos três Cinco anos Até Só para a gente ter Um levantamento Que a gente faz Um Faz um Um olhar Mais específico Do quanto Que Se esse aumento Ocorreu Como ocorreu Eu acho que isso é importante Presidente Até Seria interessante Porque 2020 A gente não pode Fazer esse comparativo Com 2019 Porque foi um ano atípico Sim Então se a gente for fazer Então as pessoas Praticamente ficaram Nas suas residências Mas nós tivemos um aumento De desaparecimento de 2020 Comparado a 2019 Exatamente Mas aí é por isso Que a gente precisa Fazer esse comparativo Para que a gente possa entender De que forma isso aconteceu É Nós vamos ter que utilizar Uma metodologia Exatamente Porque Por ser um ano atípico Também apareceu A gente acompanhou Muitos desaparecidos de 2020 E a gente também Eu presidi a Comissão De Direitos Humanos Sim E acompanhava direito Esse processo Inclusive De excepcionalidade Diante de um ano Como aquele Ter desaparecidos E ter também Um aumento De violência doméstica Enfim A gente acompanhou Esse processo E aí Embora eu não saiba Os números aqui de cabeça Mas eu sei Que ano passado Foi em torno De 80 e poucos por cento De encontros desaparecidos E ano retrasado 2019 Em torno de 90 Um pouquinho mais Menos Mas é nessa faixa Então assim Os encontros Ocorrem E a estatística De encontro desaparecido É alta Justamente porque A maior parte Do desaparecimento Ele tem A origem social Não é a origem A crime E a outra falácia De que os desaparecidos São mortos pela milícia Isso não existe Na verdade São poucos os casos Normalmente Eles se tornam Um inquérito E aí ele deixa De ser um desaparecimento Para virar Uma estatística De homicídio Um inquérito policial De homicídio Com ocultação de cadáver E a gente descobriu Que aquele desaparecimento Realmente foi um crime O corpo não apareceu Mas a gente sabe Que é o homicídio Então ele deixou De ser desaparecimento Ele é tratado Como homicídio Vai ser nessa estatística Que vai entrar E é claro Que ocorre Nesses casos Mas a lógica De que o aumento De desaparecimento Está relacionado A isso Também não existe Isso é falácia A estatística Não mostra isso Porque nós temos Os números Do desaparecimento E a gente consegue Classificar isso Por faixa etária Então acho que Vai contribuir Com relação à idade Com relação ao encontro E com relação ao encontro Daqueles que viram também A gente não achou o corpo Mas virou Um inquérito policial Que investigou o homicídio Com ocultação De cadáver Então a gente A gente consegue isso E é isso Ano passado Em torno de 80 e poucos por cento Ano retrasado Em torno de 90 por cento De encontro E um pequeno aumento Talvez Compreendendo Desaparecidos No geral Em torno Acho que de 900 e poucas pessoas Foram registradas Ano passado Perfeito Senhor delegado Esse ano Por acaso Além Das crianças Do Lucas Alexandre Fernando Teve algum caso Tão específico De desaparecimento De criança na Baixada Teve Teve sim Tem mais algum caso Eu não vou saber detalhes Mas nós tivemos Mais casos sim Mas não foi em Belfort Roxo Não foi? Não vou saber também Esse detalhe Porque aí pode estar com a gente De repente eu estou sabendo Mas eu não sei Onde que ocorreu Mas eu sei Porque eu olhei Eu tive uma curiosidade Algumas semanas atrás De olhar E a gente tinha outros casos De crianças Desaparecidas Talvez já tenham Ter sido encontradas Eu tenho uma curiosidade Se pudesse me ajudar Que é uma curiosidade mesmo Quando uma criança Desaparecida na Baixada A Baixada Fluminense Engloba A região Metropolitana Que são Dezessete municípios Então Se você tem uma criança Desaparecida na Baixada Ela migra Do município Para o outro Automaticamente Ela sai de Nova Iguaçu Vai para a Seropédia Que seropédia Que ela pode ir para o Rio Como ela pode ir para Queimados Ou como ela pode ir para Caxias Eu queria fazer a pergunta Ao senhor A região metropolitana Ela é vista como um todo Ou vocês fazem A divisão por município Que aí torna-se muito mais difícil Por exemplo Eu acho Que grande parte Dessas crianças Aparecidas na Baixada Elas podem ser encontradas Em outros municípios Da região metropolitana Mas está dentro do contexto Da Baixada Fluminense Então eu queria entender O olhar da secretaria Da delegacia Da Polícia Civil Qual é o olhar Que tem em relação A essa vertente Porque já aconteceu casos Lá atrás No passado De criança desaparecida Em Nova Iguaçu Que vai surgir Sabe aonde? Em Japeri De Magé Que vai surgir Em Seropédia Isso aconteceu no passado Então eu queria entender Do olhar Claro Da polícia Da delegacia Qual olhar? É o olhar O desaparecimento da criança No município de origem Ou ela faz toda a busca Em todos os municípios São ali limites Um do outro Se disser Onde fica Pavuna Onde fica São João de Meriti É um rio É o rio Pavuna Se disser Onde fica Seropédica Em Nova Iguaçu É o rio Guandu Então os limites São muito próximos Um do outro Então A dificuldade que se tem Eu acho Que a delegacia Deve ter É no sentido Da busca Dessa Da apreensão Dessas crianças Se elas foram desaparecer Realmente No município de Belfor Roxo Vocês podem ter brigado Para outro município Existe toda uma logística Em relação a essa questão Ou simplesmente É catalogado O local Onde a criança Foi desaparecida Por exemplo Três jovens Apareceram em Belfor Roxo Belfor Roxo Faz visa Com quantos municípios? Dentro da região metropolitana Quatro Será que ela não pode Estar em um dos quatro? Então eu queria Que o senhor tentasse Que é uma forma curiosa Que eu tenho De poder entender melhor Essa dinâmica Da delegacia Na verdade A nossa atuação Não tem fronteira A gente atua em qualquer lugar E onde precisar O que existe É uma fixação De atribuição Em razão do local Do desaparecimento Então se desapareceu Em qualquer um Dos onze municípios Que a gente considera Os onze municípios Da Baixada Que a nossa atribuição Para fixação Tanto para homicídio Quanto para o desaparecimento A gente vai atuar Mas aí é normal A diligência no Rio de Janeiro A diligência no interior Isso ocorre de forma natural A atuação A gente não tem fronteira Mas a gente fixa A nossa atribuição Nós somos os responsáveis Do nosso setor Descoberta de paradeiros Se aquele desaparecimento Ocorreu em determinada Em um desses municípios Mas a atuação em si Na investigação Nas diligências Ela não vai encontrar Fronteira quanto a isso E nós temos também As estatísticas De desaparecimento Por município Da Baixada E por circunscrição De delegacia A gente tem tudo isso Catalogado também O senhor poderia encaminhar Essa comissão Essas informações Se a criança desapareceu Em Belfor Roxo Em Seropédica Onde ela foi encontrada? Daquelas que foram encontradas Para que a gente possa Ter noção exata Dessa região imensa Que é a região metropolitana Do Rio de Janeiro Se ela desapareceu Com o município Qual o município Que ela apareceu? Eu acho que Com relação ao encontro A gente não vai ter A gente vai ter Só com relação ao desaparecimento A gente sabe Que desapareceu Na Viva Iguaçu Em Belfor Roxo Até porque o encontro Ele é um ato Muito mais complexo Do que a comunicação Do desaparecimento O desaparecimento Vai à delegacia E comunica Desapareceu Desapareceu Sumiu de casa E muitas vezes Foi uma fuga Até no ato De compreensível Que a família Comunica Ela não leva detalhes E aí daqui a três dias O adolescente Retornou para casa E saiba-se lá de onde Ele não foi encontrado No determinado local Na verdade Ele nem estava desaparecido Ele estava Na casa de uma namorada De um namorado Dentro de uma comunidade Viajando Seja o que for Olha só, doutor Toda a questão social Nós entendemos Porque o problema maior Está na realidade social Que nós enfrentamos Principalmente Nesse momento da pandemia E pós-pandemia Que nós vamos viver Ainda mais três, quatro anos Em relação a isso Eu estou querendo só entender Se fosse possível Você teve algum dado estatístico Do Macarena Desapareceu No município X da Baixada E ele apareceu Em outro município Isso já aconteceu? Já Várias vezes Não, na verdade Isso é super normal Mas a gente não vai ter estatística Porque o encontro Como eu falei Ele é muito mais complexo Às vezes o encontro Foi um retorno E aí acabou Aí basta a gente saber Que realmente a pessoa Está viva Apareceu E o nosso procedimento Se encerrou ali E aí deixou de ser Um desaparecimento Porque tem muitas crianças Que saem da Baixada E vão para a cidade do Rio de Janeiro Para o centro Para poder pedir dinheiro Para poder fazer programa E tem diversas coisas envolvidas Não é isso? Sim E elas retornam à Baixada Três, quatro dias depois E por muitas vezes Os pais nem dão Falta daquela criança Nem registram Que aquela criança apareceu Essa é a realidade Do nosso estado do Rio de Janeiro É essa As crianças saem da Baixada Vêm para o Rio de Janeiro Ficam três, quatro dias depois E elas retornam Eu queria entender o seguinte Uma parcela dessas crianças Que saem do Rio de Janeiro Da Baixada E vão para a capital Vêm aqui para a cidade do Rio de Janeiro Elas demoram A retornar para casa Ou existe de alguma forma Por parte do Estado Através da delegacia Essa sintonia Em relação a essa questão De busca dessas crianças Mesmo elas estando abandonadas Quer dizer que o problema é social Não, o problema é social Mas elas estão espalhadas Se você andar hoje Eu moro em Campo Grama Se andar hoje Com a Pacaabana e Pai Nema Está cheia de criança No sinal jogando bolinha Pedindo dinheiro Vendendo bala A realidade é essa O problema social existe Da família Ela tem que buscar o sustento E quem sai para buscar o sustento Na maioria das vezes São as crianças Eu queria entender Da delegacia De polícia Ou como delegada Para o civil O senhor poderia informar Existe algum dado Já catalogado Em relação a esse fluxo De crianças Que sai Da Baixada E vai para a capital E retorna Três, quatro dias depois Não, nesse caso não Na verdade também Eu nem entendo Que seja atribuição Da delegacia A gente precisa encontrar A criança Porque aí a gente Aí é muito braço Pouco braço Para muito trabalho Claro Acho que já é uma outra natureza Mas se encontrou É isso que a gente procura Se encontrou Está resolvido o nosso problema Doutor Oriel Já que, óbvio Nós compreendemos Que exatamente Não é a delegacia Que vai dar Essa resposta Concretamente Mas eu acho Que tem pertinência A pergunta Da nobre deputada Lucinha De repente talvez Até, por exemplo Uma questão dessa A criança está no Rio de Janeiro Às vezes ela é levada Para uma delegacia E naquela delegacia É feita uma consulta E percebe Que ela consta Num registro de desaparecimento E aí ali vai dar Uma Vai conduzir ela Ao conselho Acionar o conselho Porque não é uma situação Jato infracional Nem nada O conselho Vai tomar as medidas Cabíveis E a delegacia Vai informar Ou a DDPA Ou a delegacia de homicídios Ou o setor de paradeiro Que aquela criança Na verdade Não está mais desaparecida Ela foi encontrada Foi entregue Ao poder De determinado Conselheiro tutelar E ali É O parte do conselho Tá Senhor Uriel Nós conseguimos Também Acionar As famílias Do Lucas Alexandre Fernando E Uma das grandes Reivindicações Dos familiares Era justamente A dificuldade De fazer Enfim O registro De ocorrência E não só A dificuldade De fazer o registro De ocorrência Como o restante Do processo De acompanhamento Queria saber Do senhor Quais foram Essas dificuldades Que essas famílias Encontraram Diante do registro E quais foram Aí E quais são Os procedimentos reais Porque há Porque há Há uma dificuldade De compreensão São 24 horas Claro A gente já sabe Que não é assim Registro de ocorrência Foi feito As crianças Precisam ser Imediatamente Procuradas Então Nesse sentido Houve Um descontentamento Da família Do Lucas Do Alexandre E do Fernando Nesse sentido Eu gostaria Que o senhor Nos aclarasse O que houve ali E quais são Os procedimentos reais Nesse sentido Na prática Para a investigação Isso não teve alteração Como eu falei Se um procedimento É feito Em uma delegacia Ele tem que ser Remetido a DHBF E aí vai dar início A uma investigação É semelhante Ao que a gente Está falando aqui De divulgar a informação Concentrando Em uma delegacia Se pulverizar A gente vai conseguir Trabalhar isso De uma forma Mais eficiente Mas me parece Que eles foram Numa distrital E alguém teria Dito isso para eles Que enfim Tem que esperar 24 horas Mas na segunda de manhã Eles procuraram A DHBF Foi feito o registro Menos de 24 horas A partir do momento Que eles Embora a DHBF Não atenda Com um balcão De público Se chegou E se percebe Como uma situação Completamente atípica Tem três crianças Que sumiram Desde ontem Não são três adolescentes Não é um adulto Então foi feito Um registro A partir daquele momento O registro Já foi feito Na própria DHBF E foi iniciado Os procedimentos Necessários De busca Perfeito Doutor Uriel Gostaria de Sugerir Aos deputados Aqui presentes Se nós poderíamos Também solicitar Uma oitiva Com as famílias Do Lucas Do Alexandre E do Fernando Acho que essa CPI Também tem Uma oportunidade Importante De dar Voz A essas famílias O que acha O senhor Daniel Libreiron Eu voto favorável E a senhora Deputada Só temos que saber Além deles Quem mais Fará parte Dessa Perfeito Muito obrigada Muito obrigada Doutor Uriel Agora gostaria De passar a fala Ao senhor Rodrigo Azambuja Defensor público Coordenador De defesa Dos direitos Da criança E do adolescente Da defensoria pública Do estado Do Rio de Janeiro Como nós estamos Doutora Azambuja Com o tempo Já Gostaria de pedir Objetividade Na fala Se for possível Para que a gente Possa aí Ouvir Também A senhora Jovita Belfort E o senhor Márcio Carvalho Que é da superintendência Bom Muito obrigada Pela sua presença Eu é que agradeço O convite Falar com máscara E microfone É a primeira vez Então se eu Estiver falando baixo Por favor Me avisem É um prazer Estar aqui Vê-los todos Pessoalmente Deputada Renata Deputado Daniel Deputada Lucina Consegui Lhe cumprimentar No início dos trabalhos É um prazer Revê-la Eu vou tentar Seu objetivo Mas pedir Para defensor público Seu objetivo É uma dificuldade enorme Vocês todos sabem Mas eu prometo Que o serei A gente Na coordenação De infância e juventude Tenta estimular A execução E implementação De todas as políticas Públicas relacionadas A criança e o adolescente Então eu vou De educação Profissionalização Meninos Acusados Da prática De ato infracional E uma delas É o desaparecimento De crianças Fora as violências Outras que elas sofrem O desaparecimento Eu digo que é Se não a maior forma De violência contra a criança Que é a letal Que ela deixa de existir Eu acho que é a segunda maior E não só para a criança E toda a família Que acaba sofrendo E a comunidade As pessoas que tinham Contato com ela Eu posso dizer Que em termos legislativos Na minha avaliação Essa casa de leis Anda muito bem Já tem uma lei Antiga 7.8 7.8 7.8 7.8 7.860 Que trata da política Estadual de busca De pessoas desaparecidas Leis que falam Sobre a inscrição De cartazes Nas delegacias De polícia Alertando que a busca Tem que ser imediata Para evitar que episódios Como o doutor Uriel Narrou E que é recorrente E aí dou esse testemunho Aqui para a CPI Porque converso com famílias Converso com o programa SOS Crianças Desaparecidas Converso com a dona Jovita E eles dizem Que isso lamentavelmente É uma praxe policial De talvez aguardar Esse tempo Para iniciar então As buscas e os registros Aliás até a forma Como a Polícia Civil Do Estado do Rio de Janeiro Organizou E aí não é nenhuma crítica Ao senhor doutor E aí pelo amor Não é nenhuma crítica pessoal Mas a forma de organização Do trabalho Que às vezes está Até além Do que o senhor pode fazer Já demonstra Todas essas dificuldades A pessoa registra Na Baixada Fluminense Numa distrital Talvez tenha dificuldade Esses cartazes Não necessariamente Estão na delegacia E assim Eu não vou muito Às delegacias Mas quando eu vou Tento observar Eu nunca vi O cartaz já dizendo Que a busca é imediata Não espere 24 horas Como já determinou Esse parlamento Foi uma lei Aprovada por essa casa Por essa casa Eu vou dar Todos os números aqui Porque são muitas Então assim A remessa Do expediente Até a DHBF Setor de paradeiros Que talvez não tenha Também muitos policiais Tantos quanto o senhor gostaria Para poder dar conta De todo esse trabalho Já revela Já revela que essa busca Acaba não sendo imediata Então assim É preciso qualificar muito Essa política Para evitar Esses episódios lamentáveis E certeza Que essa CPI Ouvindo famílias Ouvindo grupos Grupos normalmente De mães De crianças desaparecidas De pessoas desaparecidas Vai conseguir se consternar E ver o drama Que essas pessoas sofrem Quando um ente querido Desaparece Então A gente desde janeiro Tem tentado Qualificar Então essa política Saber dos orçamentos Que são entregues E aí Eu pedi informações Da Secretaria De Desenvolvimento Social Da Fundação Infância E Adolescência Por conta do programa SOS Crianças Desaparecidas E da Polícia Civil Infelizmente Desde janeiro Só a FIA Que me respondeu A Polícia Civil Não me responde Eu já entreguei Pessoalmente Veja na pandemia Pedi que um funcionário Fosse protocolar E isso não está Esses dados Não chegaram A Secretaria De Desenvolvimento Social Também Não me respondeu Oficialmente Muito embora Tenhamos uma relação Muito franca E aberta Não é, dona Jovita Mas acredito que As informações solicitadas Nem todas Compitam a ela Responder E as perguntas Eram assim Dava notícia Da lei 8.052 Que é Fica criada A campanha De divulgação Não espere 24 horas E depois Também Que os registros Desaparecidos De criança Fossem comunicados Ao SOS Criança Desaparecida É um pedido Muito do Luizinho Que muitos registros Não chegam Lá no SOS Inclusive Para amparar Essas famílias A gente tem Uma grande dificuldade Em matéria de proteção A criança e adolescente Que é criar Uma rede de proteção Que todas as pessoas Conversem O doutor Uriel Falou que muitas questões Às vezes são sociais Brigas entre as famílias Isso está constatado Nas informações Que a FIM diz Ele diz que 77% Dos casos De desaparecimento São oriundos De conflitos familiares E por isso Essa importância De articular toda A rede de proteção A lei nacional Já prevê Que em caso De desaparecimento De criança Tem que fazer um contato Com o conselho tutelar E aí olha o problema Que jogaram para o doutor Uriel 19 cidades Como é que ele vai Conseguir construir Essa rede A maneira que o serviço Está estruturado Me parece bastante deficiente E não conseguir Então exercer Esse papel protetivo De criança e adolescente Mais uma vez Repito doutor Uriel Não é nenhuma crítica Essencialmente a você Mas a estrutura Que a polícia civil Dá sobre a matéria Então assim E a gente vê Por exemplo Os números da FIA Ano passado Eles me disseram Que atenderam 162 casos Só na DHBF Foram 900 Tudo bem que nem tudo É de criança Mas vamos botar aí 20% Já não comunicou Já pode ver Que nem todo mundo Comunicou SOS Criança Desaparecida E por que é importante Porque eles fazem Um acompanhamento E um atendimento A essas famílias Que é muito necessário E me parece ainda incipiente E aí a gente falando De FIA E falando do orçamento Eles me repassaram O dinheiro Para executar O programa SOS Criança Desaparecida Vejam Em 2018 Estava previsto Cerca de 550 mil Executados 68 mil Em 2019 127 mil Executado 8 mil 2020 Coitado do Luizinho Dando um nó em pingo d'água 50 mil Executado 12 mil Assim A gente vê Que há um subfinanciamento Dessa política De que há esse fortalecimento Da rede Apoio às famílias Está muito deficiente Eu vou me comprometer Deputada Renata A entregar Todos os documentos Inquéritos Que a gente já Vem instaurando E inquérito No sentido amplo De investigações Que a Defensoria faz A gente preocupa muito Com a qualificação Dos policiais Porque sabe Dessa dificuldade Às vezes Por conta De números Atendimentos Que tem que fazer Ah não Espera 24 horas Espera aí De repente Ele volta Porque Mas Dos 73 O professor de matemática Que vai me matar 23 Talvez Não sejam Conflitos familiares E sejam Algo mais grave Que demanda Então Essa atenção E cada minuto Pode ser perdido Então eu perguntava Se havia fluxo De comunicação Entre autoridade policial E o conselho tutelar A capacitação permanente Dos agentes públicos Responsáveis Pelas investigações Dos desaparecimentos Detalhando O pessoal Empregado Cursos oferecidos E carga horária Nada disso Me foi Respondido Perguntei Para a Cadepol Se nos cursos De formação Dos policiais Havia Matéria específica Sobre localização De pessoas A quantidade De horas Ofertadas Que tudo isso É muito importante Até porque O policial Talvez seja um crime Talvez não seja um crime O desaparecimento Pode ser Pode não ser Então assim Eles talvez Não estejam tão acostumados A participar Dessa rede de proteção E oferecer Cuidado A essa criança Então é por isso Que é muito importante Essa capacitação permanente Mas infelizmente A polícia civil Não me respondeu Isso desde janeiro E a Secretaria De Desenvolvimento Social Também não me respondeu Sobretudo Em relação A publicação De relatórios Dando as estatísticas Causas Sobre os aparecimentos De pessoas Que também Isso está previsto Na lei nacional Isso Lei 13812 Que é muito semelhante A lei 7980 Que vocês aprovaram Aqui em 2018 Então é preciso Muito avançar Em relação Em relação a essas políticas públicas Termino Dizendo Dizendo que existe Dizendo que existe Ainda uma lei Que fala Do reconhecimento facial Que já está autorizada Aqui por esse parlamento Que podia ser um outro Grande avanço Além do alerta PRI Está para ser regulamentada É uma lei autorizativa Ainda não foi Talvez seja um outro Grande avanço Mas em matéria legal A gente tem que Na verdade é Implementar o que já existe Acho que consegui falar Mais ou menos tudo É importante Por exemplo E aí as deficiências aqui Que o setor A delegacia Que atenda Desaparecimento Tem que ter o funcionamento Do balcão Para receber essas pessoas Não pode o plantão Ser exclusivo Para fazer os locais de crime Porque eles vão receber Eu sei que a DHBF Não atende normalmente Ocorrências da pessoa Indo lá na porta Mas se tem o setor de paradeiro Se foi assim que a polícia Civil se organizou É preciso que a pessoa Chegue lá e entre Enfim A gente tem tentado trabalhar Numa parte de educação e direitos Feito cartilhas Tentado divulgar Em parceria sempre com a FIA Estamos uma Meu familiar sumiu Ou então a pessoa que eu conheço sumiu O que fazer Tentar dar umas indicações Mais diretas Sobre o que fazer Porque as pessoas Ficam desesperadas O nosso segundo movimento É uma cartilha de prevenção Como evitar o desaparecimento Ainda vamos publicar isso Tudo em parceria com a FIA Corria dessa Acho que basicamente São essas informações Que eu tinha para dar Ficou à disposição Para qualquer outro esclarecimento Vou compartilhar Com essa honrosa casa Todos os documentos E informações que eu pedi Infelizmente só recebi Os dados da FIA Que deram conta sim Do aumento Em 2019 E 2020 Teriam sido Segundo me narraram 97 casos em 2019 E em 2020 166 casos Atendidos pelo programa Desde 96 Cadastrou 4.867 casos E já localizaram 44.324 crianças Isso aí era de janeiro Infelizmente esse número Deve ter aumentado Com certeza aumentou Até por conta Dos três meninos De Belfort Roxo E Enfim Fico à disposição Para qualquer outro esclarecimento Desculpe se me alonguei Por um tempo Imagina Agradeço Ao senhor Azambuja Pelas informações Agradeço Já a disponibilidade Desses documentos A esta CPI Inclusive gostaria De saber Dos senhores deputados E deputada Se nós podemos A partir desses Ofícios Que o senhor Vai nos encaminhar Se a gente pode Também Reforçar O pedido Desses dados Enquanto CPI Afinal de contas A gente precisa Que esses dados Estejam disponíveis Para que a gente possa Fazer essa interlocução Importante Como vota o senhor Presidente Para essa sugestão O senhor relatou Essa sugestão Eu voto favorável Senhora Lucinha Eu voto favorável Gostaria até De ampliar Um pouco mais Como o doutor Rodrigo Azambuja Colocou Ele só recebeu As informações Da FIA Não recebeu Do restante Da estrutura Por parte do Estado Seja a Polícia Civil Como também Secretaria de Desenvolvimento Social Então para essa CPI Ter todas essas informações Também seria importante Sim A comissão A CPI Enviar um ofício Cobrando Essas informações A Defensoria Pública Como também Caminhar Esta comissão Porque são Questões importantes Eu também quero saber Qual foi o desembolso Da Secretaria de Desenvolvimento Social No ano 2018 2019 2020 Não estamos falando Da legislatura Passa não Então para 2019 2020 Para que a gente possa Ter um quadro demonstrativo De quanto se gastou De quanto o Estado investiu No sentido De dar um parato legal Para que essas famílias Possam ter tido Um amparo justo Por parte do Poder Executivo Do governo No trato dessas crianças Aparecidas Ou outras questões Seminares Porque quando o doutor Azambuja coloca Que não recebe Da Secretaria de Desenvolvimento Social As informações pertinentes Eu fico preocupada Que a Secretaria de Desenvolvimento Social Ela que tem todo Todo o conteúdo Da área social do Estado Está centralizado Na Secretaria Quando a Polícia Civil Não repassa informação Para a Defensoria Pública Eu me sinto Também constrangida Que a Defensoria Pública É um braço da sociedade Ela está para auxiliar Acompanhar e ajudar E no momento Que nós vivemos Da pandemia É o momento De todas as forças Se unirem Para um bem comum Que é o bem Em relação A sociedade como um todo Então acho que Puxar um pouquinho De orelha aqui Do meu amigo aqui Por que não Repassou as informações Tão importantes A Defensoria Pública Que é um braço nosso Não só da sociedade Como do Parlamento Fluminense Quanto às leis Nós aprovamos aqui Isso se lembra Em virtude até Das solicitações Da própria Defensoria Pública Que colocou a questão De denunciar Por causa de desaparecimento 24 horas Foi por parte dessa casa Por parte dos incentivos Da própria Defensoria Pública Então eu voto favorável Mas com excedendo Perfeito Aprovada então Por 3 a 0 A solicitação E o envio desses documentos A solicitação A Defensoria Pública E o envio dos documentos Também com o reforço Dessas informações Para que essas informações Cheguem à CPI Pois não, deputado? Só que a secretaria da CPI Me diga o e-mail E eu já envio agora Perfeito Secretaria da mesa Vai passar Deputado Daniel Libreiron Aproveitar a palavra Com o doutor Rodrigo Eu ia falar sobre A cartilha que foi lançada No ano passado Inclusive Eu até tenho ela impressa Isso, isso E achei muito pertinente Falar sobre essa cartilha E ver De que forma São duas perguntas De que forma Tem buscado Eu não sei se é de conhecimento De todos Desta cartilha Mas desde o início Do meu mandato Tenho recebido Muitas demandas Referentes A pessoas desaparecidas Até porque a minha atuação Maior é na Baixada Fluminense Por isso que eu falei Com o doutor Inclusive Nós instalamos Nessa casa Uma comissão especial De enfrentamento E trazer a solução De pessoas desaparecidas Que tem crescido E nós Procuramos Nos aprofundar Nesse assunto E aí Acabamos encontrando Essa cartilha A qual Já De antemão Já anunciou Que já tem Uma segunda cartilha E andamento Mas aí Eu só queria fazer Essas duas perguntas Existe uma divulgação Dessa cartilha Nos órgãos responsáveis Pelo auxílio Da localização Dessas crianças desaparecidas Podemos observar Que muitas vezes Os familiares Não sabem O que fazem No momento Do desaparecimento Então essa cartilha Ela traz um auxílio Muito importante Aí eu queria saber Se a defensoria pública Ela tem algum método De divulgar Essa cartilha E fazer as pessoas Terem acesso A segunda pergunta seria Que no caso É o que o doutor Colocou aí agora Como é Que tem Realizado Essa comunicação Essa interação Da defensoria Com a delegacia De coberta De paradeiros A FIA E os outros órgãos Que atuam Na questão Das crianças desaparecidas Até porque É o que a deputada Lucinha Que eu faço coro A fala dela Mediante A desinformação Que a defensoria Ela tem Até porque É algo específico Então a gente Só precisa entender Se há essa interação Se há essa dificuldade Porque pelo fato Da sua FIA Enviar a documentação Solicitada pela defensoria A gente fica até preocupado Então por isso Que a gente entrou agora Através da solicitação Da presidência Para que possamos Endossar esse pedido E avançar em outras questões Até dentro dessa própria CPI Tá Deputado Daniel E deputada Lucinha O ofício não foi endereçado Diretamente ao doutor Uriel Que só responde pela HBF E endereceu ao senhor Secretário de Polícia Civil A época o doutor Alan Tornobis Então quem não me respondeu Foi o secretário Alan E o doutor Uriel Não pediu informação Quando eu falei Puxar o anelha dele Foi carinhosamente Ele entendeu Mas só para ser Absolutamente honesto Com o doutor Uriel Essa cartilha Foi divulgada Em Como ela foi realizada Elaborada na pandemia Ela foi divulgada Em lives E nos Nas nossas redes sociais E está disponível No site A gente ainda não conseguiu Imprimir esse documento Tentamos Em parceria com a FIA Recursos para fazê-lo Mas ainda não Não conseguimos Assim que A pandemia terminar A gente tem evitado Circular papel A gente tem ideia De imprimir E deixá-la nos lugares De proteção A criança Elegacias Conselhos tutelares Enfim A ideia é essa De educar em direitos E difundir conhecimento A segunda pergunta Só fazer uma observação Aqui Não sei se a presidente Ela acha pertinente Como nós estávamos aqui Com as operadoras De telefonia Depois Numa próxima audiência A gente deliberar Esse assunto Presidente Em como eles Levam essa informação Para os seus usuários Levar também Essa cartilha Para que as pessoas Porque se não Hoje em dia Nós estamos Em pleno século 21 Então hoje A informação Ela é tudo Então se tiver hoje Um pdf Alguma forma Que as operadoras Elas podem encaminhar Por SMS As pessoas Elas podem ter acesso A essas informações Porque qualquer um de nós Estão sujeitos A essa questão De ter um familiar Ou algum próximo Do desaparecimento Não só de criança Mas de outras pessoas Então achei muito pertinente Essa cartilha Para trazer essa informação Para os familiares Que às vezes Falta de informação E fica apenas A mercê da delegacia Para fazer a ocorrência Essa cartilha é pública É o trabalho nosso Com o orçamento Que vocês nos destinam Do povo do Rio de Janeiro É para circular O máximo possível Pode divulgar onde quiser Eu mando o pdf Também separado Pode circular à vontade Quanto mais conhecimento Menor a tendência De casos não solucionados A segunda pergunta Deputado Eu confesso que eu esqueci A segunda pergunta Foi referente A comunicação E interação Que tem da defensoria Juntamente A delegacia Dos paradeiros A FIA E aos outros órgãos competentes Como é que tem sido Se tem tido alguma dificuldade Diante do que foi proposto aqui E foi falado Pelo senhor Teve essa dificuldade Diante das solicitações Das informações Desde janeiro Então a gente já vê Que já não há uma sinergia Nesses órgãos Diante das informações solicitadas Então a gente só precisa saber Qual é a dificuldade E até para que isso Não possa ficar apenas Restrito a uma CPI Mas que possa ir Muito mais além E criar um procedimento Para que a gente consiga Amenizar Esta questão no Estado O contato com a Fundação Para Infância e Adolescência É muito fácil Porque é um órgão Que é da rede de proteção De crianças e adolescentes Então a gente Tem telefone Liga para o outro E é bastante fácil A minha colega Do Núcleo de Direitos Humanos Que também elaborou Essa cartilha A doutora Gislane Kep É a colega que fala Especificamente Com as delegacias Me narra Que não tem problema De falar com a doutora Ellen Que é a delegada Titular da Delegacia De Paradeiros E também não teve dificuldades Em falar com o doutor Uriel Inclusive participou De algumas reuniões Assistindo a família Dos três meninos De Belforros Então o inquérito Nos foi disponibilizado A gente tem tido acesso a isso Então até onde eu sei Uma vez procurados Esse fluxo de comunicação Não tem sido dificultado Não, perfeito Então a dificuldade Está na estrutura Isso, na política pública Na execução dessa política Exatamente E nós vamos fazer Essas solicitações Agradeço demais Ao doutor Azambuja Pelos esclarecimentos E claro Também queria que Como a presidenta da FIA Não veio Em uma das correspondências Aqui Quando o presidente da CPI Estava aqui Era justamente De a gente fazer Um novo convite Ainda que Tenhamos aqui O senhor Luiz Henrique Oliveira Que está representando a FIA Mas que a gente Possa fazer Uma outra oitiva Correto Em especial Já com essa rede de proteção Porque eu acho Que a gente também Separa um pouco Os encaminhamentos Da CPI Para não ficar tudo Misturado Nas oitivas Uma coisa A gente organizar Para ouvir a rede de proteção Outra coisa Para ouvir os órgãos públicos Que estão envolvidos E intimamente Enfim Coadunados No que tange A execução Da política pública Então Quero agradecer A doutora Zambuja E já convidar A fazer uso Da palavra A senhora Jovita Belfor Superintendente Estadual De Prevenção E Enfrentamento Das Pessoas Desaparecidas E pedir também A senhora Que seja Objetiva Por favor E aos nossos deputados E deputadas Também Porque temos horário Muito apertado Eu acho que eu vi O doutor André ainda O doutor André Falou naquele momento Do PLEAD Foi uma observação Que o Ministério Público fez Deputada Foi uma observação Muito pontual Mas fique muito tranquilo Que nós podemos retornar Em outra oportunidade Sim É porque o presidente Eu só gostaria De deixar depois Com a presidência Dois documentos Falando sobre Dados que a deputada falou Os dados Estão disponíveis Na página Do Ministério Público Então o senhor pode consultar A atualização diária Sim E o projeto De integração Deputada Existe um plano De trabalho De integração Para uso Do sistema nacional É claro Que as pessoas Migram dentro do Rio de Janeiro Mas podem sair do Rio de Janeiro Também Porque afinal de contas Itaperuna E Três Rios São fronteiras Com outros estados Então existe um sistema Nacional E existe uma proposta De um plano de trabalho Para a implantação Nesse sistema nacional Em todos os órgãos públicos Que podem atender Pessoas relacionadas A desaparecimento O aparecimento está relacionado A muitas questões O delegado sabe disso Quanto menor A quantidade de hipóteses Melhor Saber que uma pessoa Não deu entrada Num hospital Enquanto a família Está comunicando Desaparecimento É essencial Para o senhor Não tenha que procurar No hospital E eu estou falando Citando o hospital Mas enfim Tem uma série De outros segmentos Na área da infância Enfim Então é um processo De integração Entre todos os órgãos públicos Via sistema de tecnologia Para que possa haver De fato Uma política articulada Eu deixo com a senhora E numa outra oportunidade Falamos sobre o programa Perfeito Muito obrigada Senhor André Luiz de Souza Gestor do programa De localização E identificação De desaparecidos Do Ministério Público Certamente Vamos convidá-lo Uma próxima vez Ainda mais Porque precisamos De um retorno Sob o plano de trabalho Que já foi solicitado Por essa casa Junto às operadoras Presidente Se a senhora me permitir Só mais uma palavra Pois não A nossa conversa aqui É exatamente o reflexo Da política desestruturada De desaparecimento Não no Rio de Janeiro No Brasil Sim O Ministério Público Tem uma década Que tem um projeto Para lidar com o desaparecimento Para internalizar Essa questão do desaparecimento No Ministério Público Aqui do Rio de Janeiro Esse projeto Vem sendo replicado Em outros Ministérios Públicos Do país Que foi o que gerou Esse sistema nacional E o fato é que A dificuldade Falada aqui pelo doutor De articulação E a dificuldade Das nossas falas aqui Exatamente Reflexa Essa desestruturação Então O doutor Pergunta para a FIA Pergunta para a Polícia Pergunta para outra Secretaria E no final das contas Pergunta para o Ministério Público Mas no final das contas Nós não conseguimos Manter uma interlocução permanente E isso causa desaparecimento Isso causa desaparecimento Isso não é um problema pontual Nós estamos falando De um problema estrutural A nossa dificuldade De manter um fluxo De comunicação permanente É um dos pontos mais sérios E eu diria O segundo ponto mais sério Não sei se o doutor Oriel vai concordar comigo É que nós temos Um procedimento De estrutura normativa Muito pesado Que é o procedimento De inquérito policial Para adoção de providências Que deveriam ser muito ágeis E me parece Que esse aí É uma outra questão Que nós precisamos discutir Porque para uma delegacia Tomar determinadas providências É necessário instaurar Um inquérito é necessário E esses procedimentos São procedimentos Extremamente pesados A nível normativo Então, enfim Só para fazer essas duas contribuições E numa outra oportunidade Eu só queria Presidente, eu queria deixar Pois não, deputada Eu só queria aproveitar a oportunidade É importante É importante ouvi-lo Uma próxima audiência Dessa comissão parlamentar Pelo enriquecimento Que ele tem Dos detalhes De tudo que foi acumulado Ao longo De mais de uma década Do Ministério Público Em relação à questão De desaparecimento De pessoas Não só de crianças Mas de pessoas Em torno de todo o Estado Não só o senhor André Senhor presidente É só fazer Uma solicitação Para Na próxima audiência Não apenas convidar Mas convocar A delegada Da DPA Porque ela É perita No assunto Ela sabe A necessidade Das nossas informações Que estão sendo Abordadas aqui Então Seria de suma importância E de grande relevância A participação dela Nessa CPI E a gente acredita Que nós vamos conseguir Avançar com mais facilidade Não Menosprezando Os convidados Os convocados Mas a doutora Ellen É de suma importância Ela comparecer Na próxima CPI Para que Nossa próxima audiência Dessa CPI Para que a gente possa Dar mais Agilidade No processo Por ser um assunto Mais específico Perfeito Bom Acabei de saber Aqui da Secretaria Da Mesa Que a doutora Ellen Foi convidada Mas por ventura De um compromisso Não pôde vir Mas sem dúvida nenhuma Se disponibilizou E vamos Perfeito Nós vamos Convidá-la novamente Tenho certeza Que ela está disponível A nos ajudar No que for Possível Necessário Então quero agradecer O senhor André Luiz Pelos esclarecimentos Vamos convidá-la Numa outra oportunidade Até porque A gente está com um tempo Escasso Mas queremos ouvi-lo Mais sobre essa Essa política pública Que tem uma década E que no entanto A gente não vê Aplicada no cotidiano Da maneira mais Qualificada possível Então a gente está aqui também Para colocar luz Sobre aquilo que já existe E que efetivamente Tem encontrado dificuldade Para a sua plenitude No trabalho Então muito obrigada Gostaria de convidar A senhora Jovita Belfort Fazer o uso Da palavra Já agradecer Também a presença Do senhor Márcio Carvaldo Que é coordenador Da superintendência Estadual De prevenção E enfrentamento Das pessoas desaparecidas Porque como a gente Está com o tempo Escasseado A gente dá prioridade Para ouvir a senhora Jovita E agradecer Que apresenta Da FIA Que será convocada Novamente Para fazer uso Aqui E agradecer A presença Da senhora Adriane Sabrosa Que também é da FIA E também se disponibilizou A contribuir conosco Por favor Senhora Jovita Bom dia novamente A todos E a todas Aos As deputadas Lucinha A presidenta Renata E ao deputado Liberon Bom Eu queria primeiro Dar uma resposta Para a deputada Lucinha Porque Realmente A secretaria De desenvolvimento Social E direitos humanos Ela tem um aporte Financeiro Para o desenvolvimento Social Direitos humanos Ela não tem Recurso nenhum 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 Nós Trabalhamos somente Com o nosso salário E com o pires Na mão Assustador Então A gente faz Um belo trabalho Todas as Superintendências Só pelo trabalho Doutor André Ele Nós estamos sempre juntos E ele é um grande Colaborador meu Sempre quando eu peço Para ele Abrilhantar Aonde eu estou Ele está sempre De prontidão Doutor Uriel Ele acabou de falar Que a nossa Assistente social Tem feito um trabalho Magnífico Com as mães De Belfort Roxo Inclusive Trazendo elas Para perto dele Levando elas Aonde elas Querem ir A lugares Como a promotoria Fazer exame De DNA Almoçar Fora Agora nós estamos Levando ela Para o aquário Porque é aniversário De um dos meninos Enfim Tudo isso E é tudo Com o nosso trabalho E com os nossos recursos Também E com os recursos Da Secretaria De Automóvel Que eles nos cederam Agora Eu queria deixar Isso bem claro Porque realmente Nós tivemos Ao longo desse ano Desde que entrou O governo Do Witzel E agora Do Cláudio Nós já tivemos Cinco secretários Então é muito difícil Mesmo Tudo isso acontecendo E quanto ao Doutor Rodrigo Nós não tivemos Não chegou na nossa mão O seu questionário Então assim Infelizmente Nós não respondemos Porque não chegou Porque tudo que chega Na nossa mão A gente Nem espera A data limite Então não chegou Na nossa mão Nem a mim Nem ao Márcio O seu questionário Deve ter ficado Também Lá pela secretaria E eu não vou nem falar Que a culpa é deles Porque com esse rodízio Às vezes Fica perdido mesmo Eu achei interessante Essa palavra rodízio Eu gostei Mas é né É verdade Bom Eu quero Parabenizar Toda a polícia civil Porque realmente Eu sempre falei Que a polícia civil Da baixada Doutor Liberon Que trabalha Com a baixada Eles fazem Escolha de Sofia Por quê? Eu tive a felicidade De trabalhar E fazer a delegacia De paradeiros Da cidade do Rio de Janeiro Eu Eu sou mãe De uma pessoa desaparecida Há 17 anos E com isso Eu tive Realmente Eu Quando a Priscila Desapareceu Eu tive Não vi nada Não existia nada Para desaparecido E ali eu fui Vendo o que precisava Eu fui a São Paulo Eu já tive aqui Nas duas CPIs Que teve Uma aqui Estadual E uma federal Que veio ao Rio de Janeiro E E ali eu vi Várias coisas Que tinham que ser feitas Em 2019 Eu tive em Brasília Onde que eu pude Apresentar Todo o meu trabalho Para a ministra Damares E que dali Ela fez A A coordenadoria geral As pessoas desaparecidas E Também Para o Ministério da Justiça Que hoje Já está também Com o comitê Isso também Nós fizemos Nós tivemos Hoje O Rio de Janeiro Fez o primeiro comitê De pessoas desaparecidas No Brasil Assim como a superintendência A primeira superintendência De pessoas desaparecidas No Brasil E aí O que que acontece Voltando A baixada Na delegacia De paradeiros Na cidade do Rio de Janeiro Eles Têm mais ou menos Uns 20 Inspetores Mais ou menos isso Não é Uriel É de 20 a 23 Em torno de 20 É Não é muito Mas quantos o senhor tem Seis Para 19 municípios O setor não funciona sozinho A realidade Para a delegacia É uma diligência Bom Senhor Uriel Só se O senhor permite Também Se for fazer Não é para usar o microfone Porque senão a TV não pega Não É assim Ele Ele disse que são seis Do núcleo de desaparecidos Assim como do núcleo de Niterói Então uma coisa Que eu tive com o doutor Alain Que é o secretário De polícia civil E ele prometeu Que Primeiro O primeiro concurso De policiais civis A primeira Delegacia Especializada Vai ser da Baixada Porque É Imprescindível Ter Uma delegacia Especializada De desaparecidos Na Baixada Porque realmente É específico É específico E o tema Apesar de que Com os meninos Os três crianças Realmente é emblemático É diferente É um caso Nunca ninguém viu isso Veio O Brasil inteiro Tomou conhecimento disso Porque não teve Um caso parecido assim Então O desaparecido Apareceu Muita gente Que não tinha contato Com isso Teve contato Com o tema Desaparecido Então O que que acontece O tema Veio à tona E uma das coisas Que veio à tona Que como precisa De uma delegacia Especializada Na Baixada Em 2019 A gente teve Uma audiência Pública Aqui Sobre Um tema Invisível Desaparecido E nós Mostramos Que O número De desaparecidos Em 2019 Foi maior Do que Homicídio doloso Isso pelo INSP São dados Oficiais Em 2020 O que que aconteceu Teve a A Covid E muitos R.O.s Não foram feitos Porque as pessoas Principalmente De baixa renda Não tem Os R.O.s Eram só feitos Por Online Então Muitos Foi muito Defasado Então Eu acho Que 2020 Não conta Porque Realmente Ficou muito Defasado 2021 Quanto é Que foi aí Márcia Senhora Jovita Por gentileza Só para A gente Conseguir Ouvir A senhora Concluir O seu raciocínio Eu queria dar os dados Você queria os dados De 2021 Pode encaminhar Para cá Não É porque você pode encaminhar O que eu vou sugerir É que a senhora Encaminhe a CPI Esses dados Justamente porque Inclusive Já queria Pedir a votação Vocês querem alguma Pergunta? Não Só um momentinho Já solicitar Aqui o deputado Libreiron E Lucinha Para a gente Encaminhar Via CPI Ainda que Já haja Uma disponibilidade De fazer Uma delegacia Especializada Na Baixada Para Desaparecidos Que a gente possa A partir dessa CPI Fazer uma Indicação Legislativa Nesse sentido Achou ótimo Então Como vota O senhor Daniel Eu voto favorável E eu só quero fazer Um adentro Eu já fiz Essa indicação Já Já fez? Já foi feita Mais importante Que a indicação Do novo deputado Que eu concordo Até gostei de ser Com a autora É estar incluído Na LOA Na lei orçamentária Anual Exatamente E eu fiz Inclusive Nas nossas emendas Parlamentares No ano 2020 Do ano 2021 2019 Melhor dizendo 2019 2020 Da nossa emenda Justamente Direcionada A implementação Dessa delegacia Na Baixada Fluminense É fundamental E aí na CPI A gente vai deliberar Porque a gente tem A nossa sessão Parlamentar Que a gente está Ao vivo Na TV Alegre Para a gente não Prorrogar a nossa fala Que maravilha Colocar na lei orçamentária Uma solicitação Da comissão Parlamentar de inquérito Pedindo para incluir A delegacia especializada Na Baixada Porque é muito dolorido Para uma mãe Que ainda tem esperança De encontrar Seu filho vivo Entrar numa delegacia De homicídio Até um projeto de lei Que foi apresentado Nessa casa Presidente Do cartão segurança Para as mães No caso foi a da senhora Do desaparecimento Da filha Muitas mães E muitas famílias Estão desempregadas E não tem o seu recurso Ficam desempregadas Então Diante desse processo Existe até um projeto De lei da minha autoria Para dar recurso A esses familiares A se locomoverem Tirando um pouco Do encargo Das delegacias Porque elas andam Procurando os filhos Sim Pelo centro Vão à Baixada E Hoje em dia A condução É o que mais pesa No orçamento E isso falta No orçamento De muitas mães Nas outras reuniões Nós vamos trazer Mais detalhes Já para não estender Muito na nossa fala E não perder Aqui o tempo Da sessão A senhora poderia Concluir Por favor Senhora Jovita Porque Entra online E a gente Tem que correr Para a sessão Agora uma hora Então é mais isso A questão da delegacia Queria dar uma satisfação Para a deputada Lucinha E falar que a nossa superintendência Está aberta Nós trabalhamos Inclusive o nosso folder De prevenção De Contra Para desaparecimento A gente tem um Vou mandar para vocês Que é desde 2019 Porque nós temos Núcleos de amparo As famílias Com psicólogo Com assistente social E com advogado Isso foi uma coisa Que também é inédita No Brasil Nós temos um núcleo Em Japeri Um em Nova Iguaçu E temos também A questão de documentação Para essas mães Quando não tem documentação Que é muito importante E estamos abertos Sempre lá na central do Brasil Para dar amparo Para as famílias Muito obrigada Senhora Jovita Muito obrigada O senhor Azambuja O senhor André Luiz Do Ministério Público Defensoria Pública O senhor Delegado Uriel Pelas informações E todos aqueles E aquelas Que puderam contribuir Agradeço Ao nosso relator Daniel Libreiron E a deputada Lucinha E em nada mais Havendo a tratar Gostaria de agradecer Novamente A presença de todos E está encerrada Esta reunião Da CPI Dos crianças desaparecidas Muito obrigada 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 O que é isso?